Bom dia a todas e todos, porque estamos aqui com uma plenária 95% feminina e vamos dar início à audiência pública da Comissão do Cumpra-se, com o tema Mortalidade Materna, como combater. Vamos primeiro compor a mesa, e para compor a mesa, eu chamo a Cátia Aparecida, setor da humanização, Secretaria de Estado da Saúde, representando aqui o Secretário Estadual de Saúde. Obrigado, Cátia Aparecida, tudo bem? Pode sentar onde você quiser. Chamo também a Flávia Nascimento, Coordenadora de Direitos da Mulher da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro. Está presente a Flávia? Está aqui. Bom dia, Flávia. Defensoria sempre presente em todas as nossas audiências. Melhor Defensoria Pública do Brasil. Chamo aqui a Edna Calheiros, presidente do Conselho Estadual do Direito da Mulher, Cedim. Bom dia, Edna. Também a Roberta Calabria, secretária executiva da Associação de Dolas do Estado do Rio de Janeiro, Adolas R.J. Estamos aguardando aqui algumas presenças ainda. Bom, estamos aqui online com a Ágata Ferreira, que é professora doutora da UFES, coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro. Ela vai fazer a abertura online. A Márcia Lustosa não chegou ainda. Chegou do M... Está aí. Chegou. Márcia Lustosa, procuradora do Ministério Público, Cal Saúde, MPRJ, por favor. Importante presença. Quem que está faltando? Aqui... A Secretaria Municipal. Isso. E a Atenção. Atenção aqui, Adriana. Não sei se eu fiz ainda, por favor. Então, Adriana... Olá. Bom dia. Gilma, pede para botar alguma cadeira a mais. Pode sentar aqui. Pode, pode. Então. Está aqui. Adriana Vieira. Representante da Associação Brasileira de Enfermagem Obstétrica do Rio de Janeiro. A Benfo RJ. Tem alguma coisa errada aqui ou não? Não sei. É porque a Marcele... É porque a Sabrina, que disse que era Adriana... Não é. É a presidenta da Benfo, que está aqui. A Marcele de Enfermagem. Está aqui a Benfo. Então, é a... Marcele Sveiter, que é a presidenta. Então, vamos corrigir isso aqui urgentemente. Afinal, quem está aqui pela Benfo RJ é a presidenta Marcele Sveiter. Bem-vinda, bom dia. Tudo bem? Muito bem. Então, que bom uma mesa que eu sou. Eu estou na cota nessa mesa. Eu estou na cota masculina. Ótimo. Então, vamos começar. Cadê a... A Ágata Ferreira está aqui online. Ela é, já disse, professora doutora, coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro. Bem, eu vou falar só pouquíssimas palavras de abertura. Nós estamos aqui, na véspera do dia, exatamente que se discute a questão da mortalidade materna. E a gente está com dados muito ruins. Dados que a gente vai discutir, inclusive, a razão deles, de aumento de 77% da mortalidade materna em três anos. Há várias explicações, mas vamos ouvir as pessoas que estão na linha de frente da pesquisa, do atendimento. Claro que nós temos, de um lado, a COVID, que vulnerabiliza, fragiliza, e, por outro lado, temos o desmantelamento de uma série de serviços. Pessoas que não foram repostas, que adoeceram, que ficaram com todo tipo de estresse. O pessoal todo da saúde, linha de frente, do combate à COVID, sofreu imensamente. Muitas vezes, não houve as reposições necessárias. Mas eu queria também, nessa abertura, naturalmente, saudar todas as entidades, especialmente saudar a Morgana, nossa companheira, que é verdadeiramente quem idealizou e organizou isso. Na verdade, o certo era a Morgana estar aqui presidindo. Essa que é a verdadeira verdade. Mas nós, aqui, no nosso mandato, nós fizemos várias audiências sobre esse tema, ou temas conexos. Nós aprovamos uma lei das doulas, nós fizemos o cúmprase da lei das doulas em várias maternidades, que não estavam cumprindo. Fomos lá com a defensoria, fomos lá com o MP, fomos lá com a televisão, explicar. Então, várias vezes, os responsáveis diziam que a pessoa lá que estava na portaria era terceirizada, não conhecia a lei. Então, nós tivemos que fazer uma outra lei para dizer que tinha que ter uma placa na portaria das maternidades, dizendo, olha, a lei das doulas é assim, a doula tem direito de entrar, ela não se confunde com a enfermeira. A enfermeira tem uma função, o parente tem outra função, e a doula tem outra função, que não é fazer o parto, é cuidar da mulher, apoiar a mulher. Então, tivemos que fazer a lei da placa e fazer o cúmprase para botar a placa em várias maternidades. Muito bem. Também fizemos uma lei ampliando a lei do parto humanizado e do plano de parto. Inicialmente, era para os estabelecimentos públicos, e nós estendemos para os privados. Então, a gente fez essa outra lei, a gente não fez a lei original, a gente fez a lei estendendo para os privados. Também fizemos o cúmprase dessa lei. Inclusive, fizemos uma audiência pública sobre o parto humanizado, ainda na alergia antiga, antes da Covid, e tivemos um embate com o Conselho Regional de Medicina, um embate duríssimo. Estava, inclusive, a Defensoria Pública Federal da União, Defensoria Pública da União. E aí, o presidente, alguns membros do Conselho Regional de Medicina, eles alegavam que tinha uma resolução do Conselho dizendo que não era para respeitar o plano de parto em várias circunstâncias, que o médico tinha a última palavra, que podia ter emergência. Quando a própria lei da humanização e do plano de parto, abre exceção para situações de emergência, obviamente, que a vida está em risco. E aí, nós tivemos que explicar a esses senhores que uma resolução do Conselho Estadual não tinha poder superior a uma lei estadual, porque senão a gente faz uma lei que vale para cada estado, e cada corporação de ofícios fala que ela não se aplica àquele caso específico. Isso me lembra um caso curioso. A gente fez uma lei há muitos anos atrás que determinava que os empregados domésticos, as empregadas, podiam entrar pela elevadora social. E aí, algumas síndicas extremamente racistas e reacionárias faziam uma ata do condomínio dizendo que aqui não se aplica a lei. realmente é uma piada de mau gosto. Uma lei votada para todo o Estado e algum elitista ou racista diz que a lei não vale para cá. Como? Então, eles tiveram que recuar nisso, mas foi um embate muito, muito duro, como se houvesse, como se as mulheres fossem as feministas, umas fundamentalistas que tivessem interferir nos termos da profissão do médico e não proteger os seus direitos de autodeterminação, dizer como gostaria de ter o seu parto, sempre que, obviamente, sempre que possível. Bem, em suma, então a gente tem um histórico de embate em questões ligadas a esse tema. As doulas, o parto humanizado, lembrando que, claro, que a violência obstétrica, e imagino que a gente vai tratar disso hoje, a mortalidade materna, também tem que ver com essa questão. Também tem que ver com essa questão. O fato de sermos campeões também em cesáreas, e partes por cesáreas, eu acho que talvez tenha que ver com isso também. A questão da mercantilização e a questão da pouca informação sobre o assunto, do pouco atendimento, mas isso são questões que nada melhor do que ouvirmos aqui as pessoas que estão lidando com isso diariamente. Então, qual é que é o objetivo dessa audiência? E, com isso, encerro. Entender o porquê desse aumento de 77%, entender o que está sendo feito, que eu sei que muita coisa está sendo feita pelos vários órgãos que estão aqui presentes, e o que nós podemos fazer a mais, porque nós temos realmente uma tradição de legislar e brigar para as leis serem cumpridas. Vocês sabem que muito mais difícil, às vezes, do que fazer uma lei é brigar para ela ser cumprida, é o cumpra-se. Eu presido a comissão do... Teve algumas leis sobre saúde do trabalhador que abolimos o amianto, o mercúrio. Foram dois anos para fazer a lei, sete ou oito anos para mudar a tecnologia das fábricas que envenenavam os seus operários com mercúrio, amianto, chumbo tetretila nas refinarias, etc. Então, nós temos que sermos mais pacientes do que os machistas, os homofóbicos, os poluidores, para as leis não se converterem em alimento de cupim na gaveta dos burocratas e dos poderosos de plantão. Nós temos que ter coragem para fazer a lei, para brigar, e paciência até ela ser respeitada. Então, a gente está aqui aberto às sugestões que forem dadas, porque a gente quer brigar para que se cumpram leis que já existem, federais, estaduais ou municipais. A comissão também não cuida só das leis estaduais. e sugestões de novas medidas legislativas que a gente possa e deva tomar, baseada na vossa experiência, para avançarmos e revertermos esse dado inaceitável do aumento de 77% da mortalidade materna. Dito isso, encerro aqui. E, Morgana, já estamos prontos para a doutora Agatha? Então, doutora Agatha Ferreira, obrigado aqui. Vamos ver se aparece aqui. Como disse, é a coordenadora do Observatório Obstétrico Brasileiro. Então, como é que você põe aqui a doutora Agatha? Ah, então, nós vamos fazer... Já está. Doutora Agatha, bom dia, bem-vinda. Tudo bem? Está nos ouvindo? Ah, que ótimo. Que ótimo, você está... Bom dia, eu venho bem? Isso. Você está... A imagem está perfeita, a voz está perfeita, a gente sabe que as vossas ideias também serão muito bem-vindas, porque há uma tradição de excelência do Observatório Obstétrico Brasileiro. E a grande pergunta nossa é o porquê desse aumento de 77%. Então, nós combinamos aqui, as primeiras intervenções nós vamos ter oito minutos, as outras vamos ter quatro, e depois vamos ter as pessoas que estão aqui participando vão poder também... Ah, mesmo as pessoas que fizerem as primeiras intervenções, que são curtas para a experiência que cada uma tem, vão poder depois responder as questões que foram levantadas ou propostas pelas que participam da audiência. Dito isso, bom dia, doutora Agatha Ferreira. A palavra é absolutamente sua. Olá, bom dia a todas e a todos. Primeiro, é um prazer estar aqui. Falar de um assunto muito difícil, porque falar sobre morte materna não é fácil, né? Então, quando a gente fala sobre morte materna, não é só apenas a morte de um ser humano, mas tudo aquilo que realmente envolve a questão materna, né? Então, mas só que mesmo sendo um assunto difícil, eu acho que a gente precisa falar sobre ele, porque falar ou não sobre ele vai ser independente dele existir. Então, é importante que a gente veja o problema, entenda o problema, para que juntas e juntos a gente consiga exatamente resolvê-los, né? Ou tentar minimamente trabalhar e minimizar as causas e principalmente os efeitos na população materna, porque cada morte é realmente importante, né? Cada morte, a gente precisa realmente se preocupar e cada vez mais evitar essas mortes maternas. Então, como o deputado já falou, eu sou coordenadora do Observatório Obstético Brasileiro. esse projeto é coordenado por mim, junto com a professora Rossana Francisco, que é obstetra da USP, né? Da Universidade de São Paulo. E ele surgiu, esse projeto surgiu, com exatamente a missão de ser uma referência de análise de dados públicos em relação à saúde materno-infantil. Então, no Brasil, a gente tem, felizmente, muitas bases de dados públicos, principalmente na área da saúde. Então, dando exemplos, a gente tem o SENASC, o Sistema de Nascimentos Vivos, dos Nascidos Vivos. A gente tem o SIN, que é o Sistema de Mortalidade. Em especial, durante agora a pandemia da COVID, a gente tem monitorado os dados do Civep Grip. O que é essa base de dados do Civep Grip? É uma base de notificações de internações por síndrome respiratória aguda grave. Em especial, no momento, durante a pandemia, essa síndrome respiratória aguda grave pode ter sido causada pela COVID-19. Então, qual foi o nosso papel nesse projeto? Com essa ideia de ser exatamente uma plataforma de análise de informações cientificamente embasadas sobre a saúde da população materna aqui no Brasil, a gente viu a necessidade de analisar e monitorar os dados da população materna durante a pandemia. Isso realmente é muito importante, porque até 2020, pouco se falava sobre ações públicas de enfrentamento da população materna contra a COVID. Então, vou trazer alguns números e vou tentar fazer isso de uma forma que não fique muito maçante, mas para vocês terem uma ideia, com base nos nossos monitoramentos, com base nos dados do Civep, de dezembro, de março até dezembro de 2020, ou seja, o primeiro ano da pandemia, a gente teve 460 mortes maternas. E mortes maternas aqui, eu quero dizer, gestantes e puéperas, aquelas que acabaram de ter filhos 42 dias depois do parto. Isso durante 2020 inteiro, tivemos 460 mortes. Já em abril de 2021, e contamos só de janeiro de 2021 até abril de 2021, só nesses 4 primeiros meses, a gente já saltou para 859 mortes maternas causadas pela COVID. E quando a gente começou a analisar esses dados e monitorar esses dados, e vendo a gravidade da pandemia para a população materna, principalmente no ano de 2021, isso realmente muito nos preocupou. E para vocês terem uma ideia, a letalidade em 2020, dentre esses casos graves, que evoluem para a síndrome respiratória aguda grave, era de 7,3%, e só nos primeiros 4 meses de 2021, isso foi para 16%. Então, lá no passado, em abril, a gente viu um cenário realmente muito preocupante, de muitas mortes maternas, e pouco se falava, pouco se falava sobre prioridade de vacinação para essa população, sobre questões de trabalho remoto, né? Então, o que a gente fez lá no passado? A gente deu a nossa primeira entrevista para a Cláudia Corrute, da Folha de São Paulo, em que a gente apresentou esses números muito preocupantes, e isso, de alguma forma, a sociedade ficou sabendo e realmente conhecendo a situação da população materna, e outras mídias, outros veículos de comunicação, tanto nacional quanto internacional, a gente teve uma repercussão, inclusive internacional, divulgando esses dados realmente muito preocupantes. Além desse trabalho de divulgação com os jornalistas, com a mídia, para dar luz a esse cenário preocupante, a gente também fez um trabalho de conversar com gestoras e gestores estaduais e municipais, e disponibilizar para esses gestores e gestoras painéis de visualização, onde eles e elas conseguiam acessar facilmente os dados dos estados e municípios, ou seja, os dados de gestantes hipoéperas, internadas com síndrome respiratória aguda grave por COVID. Então, todo esse trabalho e toda essa repercussão, e isso a gente fala com muito orgulho e com muita responsabilidade também, permitiu que discussões e que ações de políticas públicas para a população materna fossem realmente tomadas. Então, quando se discutiu sobre considerar a população materna como um grupo prioritário para a vacinação ou não, eram os dados do observatório que eram exatamente, que justificavam essa necessidade, certo? Então, o início da vacinação foi realmente para a população materna, alguns estados começaram mais em maio, outros em junho, não foi, realmente a gente não teve uma organização central, então cada estado tomou o início da vacinação para a população materna em momentos diferentes, mas em geral ali em maio, junho, final de maio, junho, e para vocês terem uma ideia, no total do ano de 2019, de 2021, desculpa, 2021, a gente teve um total de 1.519 mortes maternas por COVID-19, só no ano de 2021 inteiro, desses óbitos, 1.266 aconteceram antes do início da vacinação, ou seja, 85% dos óbitos de 2021 inteiro ocorreram antes da vacinação, e esse também foi um trabalho muito importante do Observatório Obstético Brasileiro, por quê? A partir do momento que a população materna começou a ser vacinada, a gente também começou a monitorar os dados de vacinação para essa população, então a gente via quantas gestantes hipoéteras estavam sendo vacinadas com primeira dose, segunda dose, e fizemos também uma pesquisa muito importante, em que a gente identificou que dentre aquelas gestantes hipoéteras que estavam internadas por COVID, a chance de uma gestante que não tinha tomado nenhuma dose da vacina era cinco vezes maior de a óbito do que aquelas que realmente tinham tomado a vacina. Então, todo esse trabalho combinando análise de dados públicos e cientificamente embasados mas também trazendo uma comunicação com a sociedade, seja através de reportagens e entrevistas em mídias nacionais e internacionais. A gente também tem um trabalho no Twitter e no Instagram o arroba observatório OBR que a gente faz uma comunicação em ciência de forma acessível e conversa também com gestores, gestantes e hipoéteras além de gestores e gestoras também para que entendam o cenário com base na análise de dados com base em evidências vindas dos dados não machismos malucos na cabeça de algumas pessoas. Então, todo esse trabalho realmente nos mostrou a importância da gente nunca esquecer da população materna. Realmente, eu fiquei muito surpresa de talvez a vacinação da população materna não ter começado só em maio e junho deveria ter começado em janeiro quando o grupo de risco assim como os outros grupos de risco né por quê? Porque a gente já tinha passado numa pandemia de H1N1 que a população materna sofreu muito então por quê? Quantas mortes eu deixo aqui a pergunta que a gente evitou exatamente por adiantar a vacinação para mais junho mas o que me preocupa é de pensar que quantas mortes poderiam ter sido evitadas se a vacinação tivesse começado antes né em janeiro por exemplo fevereiro e não só em maio então isso todas essas minhas provocações eu deixo exatamente para que a gente sempre discuta e pense na população materna se a gente não fizer isso não terão outras pessoas que realmente vão fazer então a gente eu faço esse convite e muito feliz de estar aqui infelizmente de forma remota né a gente está participando de um evento aqui em São Paulo mas para que a gente sempre pense na população materna e respondendo a sua pergunta o que a gente tem observado ao analisar os dados é o seguinte obviamente esse aumento de 77% é muito devido à situação da pandemia mas a gente já estava monitorando e acompanhando um serviço de saúde bastante precário para a população materna que além então vamos imaginar o seguinte penso que durante isso esse serviço precário já estava antes da pandemia agora pensem em um cenário de pandemia né em que o sistema de saúde estava exatamente sendo muito mais utilizado então além das mortes por covid a gente ainda pode contabilizar aí as mortes por outras causas devido ao acesso não suficiente né ao acesso realmente quantas outras questões quantas gestantes morreram sem ter pelo menos um acesso né tanto que uma outra estatística que eu trago para vocês que eu acho que vale aprender a dizer é que quando a gente analisa aquelas gestantes e poétras que morreram de covid morreram de covid elas morreram de covid 30% não foram para a UTI ou seja se elas foram a óbito seria esperado que elas tivessem todas as condições né para lutar né contra a doença mas 30% não foram para a UTI então eu trago esses dados né pensando nesse trabalho que a gente tem feito no observatório e e e trago essas informações exatamente para que a gente cada vez mais discuta políticas públicas baseadas em dados né e que realmente não fechemos os olhos para a população materna então eu gostaria de agradecer por estar aqui com vocês hoje e é isso muito obrigada obrigado obrigado você doutora ágata ferreira coordenadora do observatório obstétrico brasileiro muito importante suas observações vamos ver depois o comentário das autoridades ativistas e várias categorias aqui presentes doulas enfermeiras sobre os pontos né mas uma coisa é certa o atraso da vacinação vitimou mulheres e vitimou idosos vitimou quer dizer você lutar contra a ciência é lutar contra a saúde é lutar contra a vida é uma tristeza mas é o que nós tivemos aqui mas não há mal que dure para sempre bem então na sequência está na mesa conosco a a doutora Kátia Aparecida do setor de humanização secretaria de estado de saúde representando o secretário então ouçamos doutora Kátia Aparecida bom dia a todos em nome do secretário fala bem pertinho assim que o som é direcional aí aí tá ótimo é se conseguisse tirar a máscara só para falar não tendo ninguém a um metro e meio de você seguramente a voz chega melhor eu não tive covid você acredita acredito trabalhando na linha de frente acontece bom dia a todos e a todas em nome do secretário de estado de saúde doutor Alexandre Kiep que não pode estar aqui presente conosco nessa audiência eu parabenizo a mesa pelo convite foi imposto a gente a secretaria estadual de saúde uma coisa que eu gostaria de falar enquanto enfermeira obstétrica na linha de frente na ponta eu vivenciei o covid de perto fiz o atendimento às mulheres que eu trabalho na linha materno infantil atendi várias gestantes em puérperas e sofri juntamente com elas durante um ano e meio praticamente nessa assistência como nós enquanto secretaria de estado de saúde mantendo e planejando como é que a gente pode falar não é nem esquematizando montando um plano de enfrentamento para a covid e também para o enfrentamento da morte materna que eu sofri ali juntamente com as mulheres o que eu gostaria de falar para vocês em nome do secretário da nossa secretaria é que a gente tem um plano de enfrentamento de morte materna no qual ele consiste em algumas ações implementadas deixa eu ler aqui porque algumas coisas eu estou um pouco nervosa mas ações de vigilância e medidas de precauções em relação à saúde das mulheres a gente visa fortalecer e implementar juntamente com os municípios os 92 municípios esse plano de enfrentamento no qual consiste as ações que estamos em desenvolvimento e também estamos na estratégia zero morte materna com a parceria com a OPAS Organização Pan-Americana de Saúde e Organização Mundial de Saúde no qual já fizemos capacitações aos profissionais de saúde num contexto de algumas maternidades estaduais que vamos desenvolver para os municípios do Rio de Janeiro Bom então naturalmente depois algumas questões serão direcionadas e aí você vai poder Estou um pouquinho nervosa porque assim quando ela falou da Covid na linha de frente a gente se põe vem à tua cabeça tudo que você viu esse período tudo que eu passei tudo que eu vi não deve ter sido nada fácil essa aqui é a verdade nada fácil Bom então dando sequência não tendo chegado a representação da Secretaria Municipal de Saúde eu quero chamar para usar a palavra a Carla Brasil que foi eu estou olhando para ela que foi secretária e atualmente está na promoção de políticas para a mulher do Rio de Janeiro quer dizer ela não está mais ela achou que ia escapar ela não está mais na Secretaria Municipal de Saúde mas foi muito tempo e agora está na Secretaria de Promoção das Políticas para a Mulher então lembrando a função anterior e a função atual e na ausência chegando a representação da Secretaria Municipal de Saúde obviamente será dada a palavra é de políticas públicas para a mulher do Rio de Janeiro bom dia a todas e todos até aqui hoje é uma grande responsabilidade eu fui até sete meses atrás superintendente de maternidade da cidade do Rio e com certeza como a doutora Agra colocou do observatório um conjunto de ações dessa nefasta epidemia trouxe para nós a necessidade de revermos o cotidiano das nossas ações sem epidemia as nossas estruturas não são estruturas plenas que nos garantem toda a assistência necessária às mulheres na cidade hoje ainda eu estou falando de uma cidade de grande centro eu não estou falando do interior do estado eu estou falando de um lugar que tem a maior rede de assistência a mulheres na cidade os protocolos existem as definições são feitas mas vou trazer um pouco da epidemia ainda uma fala importante da Agatha a falta de um comando central fez com que muitos gestores e aí eu estou falando dos secretários de saúde dos prefeitos enfim outros não tivessem uma tomada de decisão igualitária que permitissem a toda a população feminina as mesmas chances de sobrevivência nós estamos falando de um país onde a desigualdade e as decisões não são equânimes nós estamos falando de um momento que nós temos a chance de proximamente mudar essa realidade e depende de nós também depende de nós quando a gente olha o país a cidade que a gente quer é claro que cada um de nós no seu lugar de fala e no seu lugar de militância no seu lugar de trabalho tem possibilidade de influenciar e de agir né para uma cidade melhor para mulheres e crianças é porque nós estamos falando de mulheres eu acho para a população em geral mas especialmente aqueles que têm aquelas que têm uma entrada desigual já na vida porque a sociedade ainda é preconceituosa machista misógena em todos os sentidos né e os nossos sistemas a nossa estrutura ainda não se potencializou para tratarmos os diferentes de forma diferente nossos protocolos são protocolos estabelecidos para uma população de uma forma igualitária como se ela não apresentasse situações e a morte e o adobecimento acometendo parcelas da população de forma diferente então eu acho que hoje no lugar que eu estou eu tive a facilidade hoje vou falar de hoje porque é onde eu estou a Secretaria de Política de Mulheres eu tive o convite da secretária Joyce um grupo muito jovem que eu acho que me oxigena que me traz uma possibilidade de estar construindo uma história diferente eu saio da Secretaria de Saúde vou para esse outro lugar e quando a gente fala em construção de políticas a gente fala em construir de uma forma coletiva e quando eu olho essa mesa eu me lembro que no início da vida da vida profissional a gente falava Ministério Público Defensoria Pública coordenação dos comitês de mulheres como se isso pudesse andar isoladamente claro que não é necessário assim como deputados vereadores defendam as pautas femininas e feministas defendam as pautas de igualdade não é? claro e sejam parceiros para construirmos uma sociedade mais equânime e aí hoje eu tenho essa oportunidade de estar na Secretaria de Política representada aqui pela Monalisa que é a nossa secretária em exercício a minha subsecretária Lidiane a possibilidade de construir e de estimular dentro de uma estrutura formal de uma prefeitura uma grande prefeitura a gente está discutindo eu brinco nós somos um pouco a inflamação que a gente lida com questões sensíveis e estimula os parceiros os outros a pensarmos de formas diferentes então eu acho que estar aqui hoje falando de morte materna também é muito doloroso porque a gente militou na construção do sistema único de saúde equânime justo para todos que inclui novos cenários novas pessoas no momento do parto doulas enfermeiras obstetras mulheres homens famílias homens trans mulheres trans onde a gente precisa renovar uma estrutura que é extremamente formal que nem sempre olha o outro como sujeito de direitos e eu acho que é isso que a secretaria de política me traz hoje essa possibilidade de pensarmos em uma sociedade melhor morte materna é uma questão de direitos humanos e aí eu entendo a parceria com as defensorias com a promotoria com o conselho com o Codim eu não tinha te reconhecido Edna porque você estava a nova presidência da doulas representando a doulas Rio de Janeiro o cenário hoje de assistência obstétrica tem que ser outro a gente tem que olhar com ele de forma mais corajosa e menos estruturadinha como eu aprendi há 30 anos atrás então eu só posso agradecer por estar aqui eu acho que nós temos esse compromisso de mudança de ruptura e viva a vida e uma vida digna para todos muito bem obrigado Carla Brasil você estava falando aí das políticas integradas e da tua experiência de vida do lugar de fala eu acho que até tem que como único homem aqui na cota aqui da mesa queria dar uma palavrinha muito curta até para não quebrar aqui a sequência nossa que é o seguinte eu fiz as primeiras leis do Brasil em relação aos direitos LGBTs há mais de 20 anos não sou não sou um LGBT mas me identifico fiz talvez a primeira lei do Brasil de assédio sexual patronal o chamado Odal desce e fizemos o cumpra em vários lugares e a gente tinha psicólogas e assistentes sociais que foram convencer as mulheres de denunciarem porque acharam que se fizesse a denúncia parecia que eram em suma umas faixas umas prostitutas então teve que haver um apoio para que elas dissessem olha fui demitida porque não quis deitar com o chefe de serviço no divã da presidência naquela noite chuvosa a televisão e várias mulheres foram reincorporadas e os patrões assediados assediadores exonerados então também não sou não sou negro e presido a comissão contra o racismo e a intolerância religiosa tivemos há três dias atrás em Itaboraí que um pastor conclamou a população a fechar os centros de um bando e candomblé então eu acho que essa questão de você pertencer a humanidade de uma forma eu acho que cada um tem a sua vivência pessoal eu por exemplo perdi dois tios avós cremados em campos de concentração do Hitler então antes de eu nascer eu perdi dois parentes que foram cremados em fornos crematórios do Hitler eu não sou um negro pobre da periferia que é dizimado como esse genivaldo foi numa câmara de gás dentro de um carro da polícia federal aliás isso me fez lembrar um companheiro meu o Alex Polares foi preso político muitos anos participou comigo da resistência à ditadura ele presenciou o Angel Stuart que morreu arrastado por um jipe do exército inalando o monóxido de carbono desse jipe eu me lembrei imediatamente do testemunho do Alex Polares então eu com 18 anos estava pendurado no pau de arara sendo torturado eu lembro sempre isso porque tem gente que diz que não houve tortura eu tenho as marcas no meu corpo então acho que a gente tem que ter uma coisa de humanidade dentro da gente de se sensibilizar quer dizer a dor de todos é minha dor também eu acho que isso é uma coisa só para justificar porque eu estou aqui hoje mas vamos dar sequência aqui a nossa a nossa mesa e a próxima então é a Flávia Nascimento coordenadora de direitos da mulher da defensoria pública do estado do Rio de Janeiro lembrando que a defensoria pública está presente em todas as nossas audiências todos os temas mulher LGBT estudante racismo intolerância da defensoria pública aqui nosso reconhecimento obrigado deputado vocês me ouvem bem? bem, bem bom dia quanto mais perto melhor bom dia a todos e todas é um prazer estar aqui ao mesmo tempo que eu agradeço o convite eu lamento a gente está mais uma vez discutindo e debatendo um tema que é recorrente que a gente não vê melhora a gente só vê dados como os que a doutora Agatha nos apresentou deputado saúdo o senhor por sempre garantir esse espaço para a gente debater e discutir as questões que afetam as mulheres e aqui o senhor não precisa justificar o seu espaço não a gente precisa que homens também discutam os problemas que afetam a vida das mulheres porque só a partir da colaboração de todos e todas é que a gente de fato vai ter uma sociedade mais justa mais igualitária esse problema não é um problema nosso das mulheres mas é um problema da sociedade o racismo não é um problema das pessoas negras é um problema da sociedade assim como a LGBTfobia então todos nós temos que ter essa capacidade de sentir empatia e se indignar com essas discriminações estruturais e aqui assim fico feliz de saber que a Defensoria está ocupando todos esses espaços mas acho que muito por conta da nossa atuação que a gente recebe cotidianamente pessoas que são atravessadas por essas discriminações estruturais e partindo aqui desse nosso lugar de fala enquanto Defensoria Pública que a gente tem uma atuação muito voltada para o atendimento individual de pessoas que sofrem lesões aos seus direitos eu posso dizer que esses dados assustadores de mortalidade materna esse alto índice de mortalidade materna que não é de agora do período da Covid foi muito bem falado tanto pela doutora Agatha pela doutora Cátia pela doutora Carla Brasil a gente já vinha vivenciando uma situação de alto índice de mortalidade materna e que a falta de gestão com relação ao enfrentamento e a proteção às mulheres gestantes agravou esse quadro que nós já tínhamos isso não se reflete no nosso atendimento na Defensoria Pública são pouquíssimos os casos os atendimentos individuais que a gente faz de casos de mortalidade materna a gente também a gente faz esse trabalho individual de atendimento individual e está aqui a doutora Márcia Fernandes que é defensora pública titular do NUDEM nós tivemos um número expressivo de morte materna na Covid mas desse período não chegou nenhum caso de morte materna eu posso afirmar que o NUDEM que é o núcleo de atendimento que é o núcleo especializado de atendimento a mulheres vítimas de violência e de gênero de 2018 que foi quando eu cheguei na coordenadoria de defesa dos direitos da mulher e acompanho mais de perto o trabalho do NUDEM de 2018 para cá atuou em dois casos de mortalidade materna então as pessoas não tem essa informação e aqui que você atribui esse baixo índice de demanda face a um caso casos explosivos e aí essa audiência pública ela é propositiva a gente faz esse atendimento individual e faz um trabalho também que a gente atua coletivamente a partir desses dados sabendo principalmente quais são as mulheres impactadas pela deficiência na política e aí partindo dos casos individuais a gente vem pautando essa atuação coletiva e aí que eu queria chegar um caso especificamente que eu posso falar qual foi o nome da vítima de mortalidade materna que foi o caso da Rafaela foi muito debatido entre os movimentos sociais foi um caso que a gente tomou para observar a política todo o atendimento que ela teve na atenção básica e depois o atendimento que ela teve no momento do parto e no pós-parto que levou a morte dela e que a gente conseguiu identificar num trabalho coletivo um racismo estrutural um racismo nesse atendimento então a gente também tem que ter esse olhar para as questões de gênero e para as questões raciais no atendimento da saúde a gente não está aqui querendo apontar uma unidade ou outra estado município que a gente tem que ter essa capacidade de análise a Carla falou muito bem das capacitações de todo o trabalho e agora a Kátia falou desse trabalho com a OPAS isso é fundamental e aí assim o deputado me pergunta por que que esses casos não chegam nesses debates a gente promoveu em 2018 um evento na defensoria pública discutindo junto com a associação de doulas na época a Carla estava na Secretaria Municipal de Saúde ela participou desse evento apresentando dados muito importantes a Fundação a Fiocruz também participou apresentando aquela pesquisa importantíssima a nascer no Brasil e a gente tirou ali algumas diretrizes para trabalhar e a gente desde então vem trabalhando nesse sentido eu peço desculpas porque eu esqueci os óculos de leitura em casa mas eu vou tentar aqui ampliando e uma delas deputado o senhor tem essa atuação muito importante aprovando leis importantes e principalmente leis que infelizmente a gente precisa falar o óbvio fornecer levar informação sobre o óbvio uma delas eu acho que essa casa poderia contribuir são a elaboração de cartazes com informações cartazes para serem afixados nas unidades de saúde sobre o atendimento da defensoria pública que a defensoria pública atende casos de violência obstétrica de mortalidade materna camarada Morgana vai anotando aqui depois vamos fazer o cumprass em cima da gente se a gente não fizer e aí já para encerrar deixando essa proposta porque a gente tem que viabilizar o acesso das mulheres que tiveram seus direitos violados e os familiares de mulheres vítimas de morte materna que a gente pode fazer esse atendimento sobretudo aos familiares de vítimas de morte materna que tem várias questões relativas àquela criança que sobreviveu a esse procedimento como uma regulamentação de guarda a busca por algum benefício já existente então é muito importante que isso seja divulgado que isso seja informado e aí para deixar para encerrar aqui deputado eu deixo registrado que assim que eu assumir a coordenadoria da mulher o primeiro ato que eu participei publicamente foi um ato na maternidade da comissão do cumpra-se e eu sigo aqui a disposição dessa a defensoria segue a disposição dessa comissão para colaborar e para para estar presente nesses atos do cumpra-se que é muito importante e a gente ainda precisa continuar a seguir falando o óbvio obrigado agradeço obrigado você Flávia Nascimento eu a Morgana me trouxe aqui um projeto que a gente está falando das leis que a gente já conseguiu aprovar mas tem os projetos que estão tramitando tem um que está tramitando que talvez a gente possa fazer uma emenda para incorporar a sua sugestão que é esse PL 3781 de 21 dispõe sobre a publicação de boletim de dados sobre direitos sexuais reprodutivos e tem o poder executivo publicará semestralmente em site eletrônico boletim informativo sobre as políticas públicas estaduais e atendimentos realizados então eu acho que nesse aqui a gente poderia como já passou por algumas comissões já está mais avançado fazer uma emenda de plenário de comissão incluindo porque aí não é só na porta de uma maternidade em toda em toda a rede há número de partos ocorridos cesárias etc 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 atendimento pré-natal contraceptivos laqueadura etc eu acho que a gente poderia aí incluir a informação sobre o atendimento da defensoria porque aí já entra num projeto que é sobre publicação de boletim então a gente está divulgando dados então é fundamental todas saibam qual é como acessar o atendimento da defensoria talvez pudesse entrar nisso aí e aí entrava num projeto que é mais amplo e que já está tramitando que a gente não conseguiu aprovar ainda e já fico à disposição aí para colaborar para essa renda tem que ver exatamente como é que a gente vai como é que a gente vai colocar nesse projeto essa sua sugestão que me parece muito importante bom muito bem então a seguir nós chamamos a representante da associação brasileira de enfermagem obstétrica do rio de janeiro a benfora rj a marcele sveiter presidenta que está aqui conosco a mesa obrigado marcele pela presença a palavra é sua obrigada todos me ouvem sim sim mais perto melhor traz o microfone quase encostando aqui que é como se ouve melhor pronto uma falta de habilidade dá nada com isso agradeço o espaço conferido a benfora rj do bom dia a todos os presentes e saldo a mesa inclusive a agatha rodrigues que eu só estou vendo o nome bom eu vou ser breve aqui na minha fala e deixar o tempo para a gente conversar depois porque eu acho que esse é o objetivo vou fazer um destaque aqui bom primeiro eu preciso me referir a kátia minha colega enfermeira que está aqui na mesa e dizer para você kátia que eu também estou nervosa porque eu também estava na frente lá quando as coisas explodiram no lugar de enfermeira obstétrica autônoma estão vivendo as situações soltas por aí e aí quando as gestantes finalmente tiveram o direito à vacina elas ficaram dependendo de documento médico que desse uma espécie de autorização para que elas tivessem o seu direito atendido isso foi muito forte na saúde suplementar eu não sei se todos acompanharam isso mas dentro do conjunto de médicos especialistas em obstetrícia eles também tinham medo de autorizar porque eles também não tinham uma direção central então estavam todos com medo eles tinham medo de assinar eu tenho bons colegas médicos pessoas muito legais inclusive a Kátia que está aqui com a gente Carla perdão Carla Brasil enfim como que a falta de uma centralidade de uma gestão com autoridade e com competência como que isso resultou em morte então a gente muitas vezes é levado a pensar na morte do ponto de vista clínico da falta de recursos ali quando a gente está na assistência faltou oxigênio ninguém sabia o que fazer a mulher chegou gaspeando como a gente diz mas antes disso ela podia não ter chegado se a gente tivesse uma coisa organizada bem quanto a dor cabe no peito de cada um de nós não só porque vivemos isso trabalhando como vivemos isso vivemos isso perdendo pessoas que amávamos amamos né nossos parentes nossos amigos e tantos trabalhadores de saúde que perderam a vida cuidando né por estar cuidando então acho que isso é um assunto bem grave como que diz respeito a a lei né 7.191 de 2016 eu faço um destaque que aqui no artigo 4º eu fiz uma anotação nesse artigo a prevenção da violência obstétrica definida por tratamento desumano práticas ou condutas médicas não consentidas eu entendo que o pré-natal é o momento das mulheres saberem o que elas podem não consentir elas não sabem né por não saberem elas também se entregam ao suposto saber que é a autoridade médica presente né então eu penso que a gente precisa se debruçar sobre isso tá e o plano de parto para além de um contrato né de uma espécie de contrato que garanta ela o direito de ter as suas o seu planejamento respeitado o plano de parto é uma excelente oportunidade para esclarecimento porque na conversa do pré-natal sobre o plano de parto é uma oportunidade de dizer sobre o que é episiotomia né inclusive eu trouxe aqui um recorte da nova edição da caderneta da gestante que eu queria colocar também aproveitar a oportunidade essa nova edição ela tem um quadro com alguns procedimentos que antigamente eram realizados e que não devem ser mais são dois procedimentos lavagem intestinal e raspagem dos pelos íntimos e ele tem um outro item que é procedimentos que podem ser indicados pela equipe médica após a avaliação da necessidade e aí está tem três procedimentos rompimento da bolsa das águas soro com ocitocina e episiotomia observem que o Cristeler não está citado e aí quando a gente ouve todo esse debate a exposição sobre o Cristeler como uma manobra delicada como foi feito no dia do lançamento dessa caderneta muitas pessoas disseram assim nossa mas por que vocês estão reclamando tanto o Cristeler nem está na caderneta pois ele está presente por não estar na caderneta então é uma ausência presente e se nós nem falamos sobre um procedimento violento como poderemos reconhecê-lo eu queria deixar isso aqui anotado para a gente conversar depois obrigado isso é importante como definir é muito importante isso eu me lembro eu me lembro está definido eu sei mas eu não sei se eu entendi bem mas por exemplo eu me lembro que quando a gente fez uma lei sobre a discriminação LGBT em projetos anteriores havia punha de discriminação mas não estava definido exatamente o que era a discriminação então a gente definiu por exemplo que era tratar diferentemente por exemplo se num local um restaurante um casal hétero podia se beijar então você diz olha você pode entrar no restaurante mas vai lá para trás e não dá um beijo então tratou diferentemente era discriminação então eu acho que essa precisão eu não sei se está no corpo da lei mas sempre é importante avançar mais porque depois quando chega na defensoria quando chega no MP muito bem a pessoa fala não mas o que eu fiz não é discriminatório a lei está dizendo discriminação mas não precisa o que que é a discriminação eu me lembro que nessa lei LGBT a gente fala até que os agentes públicos que se omitem também podem ser responsabilizados que muitas vezes uma travesti por exemplo era agredida e chegava para um guarda e ele falava minha filha você vestida desse jeito o que que você esperaria ou seja transforma a vítima em ré como se ela fosse a responsável pela agressão que sofreu então essas precisões Morgana sempre são boas estarem no escopo mesmo da lei bom posso te dizer uma coisa claro claro a lei número a lei número 7191 de 2016 que está no escopo do nosso encontro de hoje tem no parágrafo terceiro do artigo 10 é vedada a realização da manobra de Cristeler sim tá 2016 então acho que esse é um caminho tá bom obrigado deixa eu só dar um esclarecimento também vocês receberam aqui esses adesivos da campanha do cumpra-se então isso a gente distribui sempre faz parte do trabalho da comissão então cada desenho desses é uma lei né alguns estão agregados lei de cultura escola sem mordaça passe livre cannabis medicinal câmera nos uniformes aliás essa lei câmera nos uniformes já tem um ano de aprovada sancionada até hoje não foi implementada eu me pergunto se essa última chacina teria sido como foi se os agentes já tivessem câmera aqui em São Paulo comprovadamente isso reduziu 70% a letalidade dos batalhões que usavam câmera bom são as questões então a gente usa uma linguagem assim mais divertida que ninguém lê diário oficial as pessoas não sabem os direitos a que tem direito né e aí a gente através de uma coisa mais leve assim chamamos atenção para depois as pessoas verem que cada desenho desse é uma lei né e muitas vezes as pessoas não correm atrás dos seus direitos simplesmente porque os desconhecem então faz parte da comissão do cumpra-se como a defensoria disse que é importante as pessoas conhecerem como é e como acessar o atendimento da defensoria aqui está e no verso tem uma página que tem a íntegra dessas então essas cartelas já são as de número 20 e 21 então a gente faz isso há muito tempo tem gente que coleciona as cartelas muito antigas tem umas que estão cotadas entre os colecionadores assim que guardem isso que daqui a algum tempo pode estar valendo algum algum bem então tem essa explicação aqui vamos dar sequência então ué cadê a minha lista está aqui então pela pela programação a próxima então é a Roberta Calabria secretária executiva da associação de Doulas do estado do Rio de Janeiro a Doulas RJ não errei ah bom então pronto Roberta Calabria obrigado deputado bom dia agora sim obrigado é um prazer e uma enorme responsabilidade estar aqui hoje representando a associação de donos do estado do Rio de Janeiro presidida por vários anos magistralmente pela Morgana e agora atualmente presidida pela Gabriela Santoro que não pode estar aqui presente então eu como secretária executiva vim para representar essa associação primeiramente eu acho importante a gente dizer o que é a doula porque acredito que vocês que estão aqui envolvidos no debate já tenham algum conhecimento mas como a gente está sendo transmitido também é importante explicitar o que a doula faz a doula é uma profissional que atua auxiliando mulheres e pessoas gestantes no processo gravídico puerperal durante a gestação o parto e o pós-parto para que essa pessoa tenha uma experiência mais autônoma possível mais saudável mais empoderadora e mais segura então nós trabalhamos em prol de um parto com o mínimo de intervenções possíveis não porque a gente acredita que existe um tipo de parto que seja melhor do que outro mas porque a gente sabe que a gestação saudável de um bebê saudável de uma pessoa saudável pode sim desencadear um parto natural sem nenhuma intervenção e toda intervenção ela tem potenciais consequências que podem transformar aquele parto de um evento saudável para um evento arriscado além disso a palavra doula ela significa ela é traduzida historicamente como mulher que serve é uma palavra que vem do grego arcaico e designa essa figura de serviliência que está ali em função daquela pessoa que está parindo hoje o movimento de humanização do nascimento tem bastante crítica a essa expressão a essa tradução então eu hoje em dia gosto de significar a nossa profissão muito a partir do que a Carolina Lobão que está aqui presente publicou há um tempo atrás nas redes sociais dela que a doula é um agente da humanização é uma profissional que está trabalhando para que as pessoas tenham acesso ao tão já citado parto humanizado mas aí é que está o pulo do gato o que a gente precisa fazer para que esse nome parto humanizado deixe de ser essa entidade mágica que parece que só está acessível a determinada parcela da população e se torne um tipo de assistência muita gente vende o parto humanizado como sendo um tipo de parto a gente vê muito pessoas que não tem acesso tanto a informação reproduzindo a ideia de que o parto humanizado é o parto em casa é o parto na banheira é o parto onde toca musiquinha quando na verdade o que nós doulas estamos pregando porque é um trabalho de pregação ali é que a humanização tem a ver com o acesso a práticas atualizadas que respeitem a individualidade de cada pessoa então a humanização o parto humanizado não é um tipo de parto é sim um tipo de assistência humanizado então nós doulas estamos aí trabalhando em prol do parto humanizado da assistência humanizada ao nascimento como eu gosto de falar e entendemos que a assistência humanizada ao nascimento ela é contraposta diretamente pela violência obstétrica a violência obstétrica é o oposto do parto humanizado e a gente sabe também que a morte materna é evitável ela é a expressão máxima dessa violência obstétrica as pessoas morrem na sua gestação no seu parto porque elas estão sendo violentadas então a gente não pode esquecer não pode parar de repetir que violência obstétrica mata quando a gente fala de um parto sem violência a gente não está querendo que as pessoas tenham uma experiência bonitinha fofinha de parto a gente quer uma experiência que afaste essas pessoas do perigo da morte tanto para as pessoas que estão parindo quanto para as pessoas que estão nascendo e a gente não pode esquecer também que a morte materna ela é uma tragédia social uma mãe que morre ela deixa uma família completamente desestruturada a gente vive numa sociedade em que a figura materna representa um pilar que o Estado não 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 contempla então se a gente tem hoje crianças órfãs que estão à mercê dessa falta dessa presença inexistente do Estado muito se dá por conta da morte materna evitável eu queria falar com vocês hoje sobre o modelo dos três atrasos que é um modelo que foi desenvolvido pela doutora melânia morim que é um obstetra bastante reconhecida na luta e no combate à violência obstétrica e a erradicação da morte materna evitável e a melânia a doutora melânia fala que as pessoas morrem por três motivos principalmente primeiro pelo atraso em identificar que estão passando por algum problema de saúde porque a gente vive numa sociedade em que o corpo da mulher grávida é um invólucro que apenas a saúde daquele feto daquele embrião que está ali é válida o corpo da mulher a gente reproduz essas falas de que ser mãe é padecer no paraíso que gestação tem as suas complexidades mesmo então se naturaliza muito os problemas de saúde envolvendo a gestação então as pessoas demoram a entender que podem e devem pedir ajuda por determinados sentimentos e sensações que estejam tendo porque não encontram eco na sociedade para de reclamar você está de frescura engravidou porque quis essas coisas que a gente ouve então esse é o primeiro atraso depois o atraso para chegar até o sistema de saúde a gente vive num estado em que o acesso ao sistema de saúde ele é muito precário a rede cegonha cegonha carioca estão aí sendo vítimas de desmontes atrás de desmontes também então todo o processo de conseguir uma ambulância para chegar até a maternidade mesmo as pessoas que moram em áreas de risco onde a ambulância não sobe onde é toda uma questão para se chegar até a assistência médica e o terceiro atraso que é no momento em que a pessoa chega na instituição de saúde a demora que leva ainda para ser atendida então é uma uma cadeia de eventos que faz com que quando essas pessoas finalmente são atendidas elas já estão muitas vezes num quadro bastante grave então eu acho que é importante que a gente possa agir sobre as causas desses atrasos e aí trabalhando sim na conscientização dessas pessoas na conscientização não só da gestação como um evento fisiológico que precisa ser vivido de forma plena e saudável e que os mal-estar e os desconfortos são indicações de que tem alguma coisa que não está funcionando bem quanto a conscientização sobre os seus direitos de acesso à saúde a identificação da sua maternidade de referência então trabalhar nessa conscientização é fundamental e as doulas como agentes da humanização são pessoas e profissionais fundamentais nessa interface entre a família e a unidade de saúde é muitas vezes a doula que vai poder dizer que vai dizer para aquela pessoa gestante assim olha isso que você está sentindo não é legal ou então olha nossa o que a gente mais vê nos grupos de doulas é quase todo dia vem um relatório alguma doula contando essa história de que a minha cliente chegou na clínica da família com 17 por 9 de pressão e mandaram ela voltar para casa porque aquilo ali era frescura ou era estresse então a hipertensão gestacional é muito mal conduzida nós somos testemunhas diretas disso e aí cabe a gente enquanto doula que não é técnica não somos da área técnica da saúde ter que ficar dizendo para aquela pessoa olha procura uma segunda opinião olha isso aí não está legal então assim a gente tem um trabalho que é muito importante e que não vem sendo reconhecido de forma eficiente pelo sistema a gente apesar de ter aqui no estado e no município a lei que garante a nossa presença nas maternidades e nos hospitais a gente ainda vê uma grande dificuldade no acesso na nossa entrada ou mesmo na produção do nosso trabalho dentro do espaço médico às vezes a gente entra na maternidade mas é tanta pressão da hierarquia médica que a gente sofre que a gente acaba ficando muito limitada ali na nossa atuação e não conseguindo efetivar uma assistência mais adequada então eu só queria terminar a minha fala falando de duas situações que eu acho que a gente tem que abrir os olhos urgentemente primeiro delas é a epidemia de cesáreas desnecessárias no nosso país a gente tem uma falta de conscientização muito grande a respeito das consequências negativas da cesárea a gente vive uma política uma cultura em que a cesárea é vendida como uma solução magistrosa uma solução mágica para a experiência de parto porque as pessoas têm historicamente uma vivência de violência obstétrica então se a opção se a gente oferece para as pessoas ou você vai ser violentada ou você vai passar por uma cirurgia as pessoas acabam optando pela cirurgia porque não entendem que uma cirurgia sem indicação também é uma violência obstétrica e a gente também só para terminar a gente tem que falar da questão do abortamento legal que o abortamento inseguro o abortamento ilegal ele está entre as três causas principais de morte materna no nosso país junto com a hipertensão gestacional e esqueci a outra agora oi? hemorragia obrigada então o abortamento ele entra nesse nesse hall a gente tem hoje uma lei que garante o acesso ao abortamento legal em determinados casos mas o que a gente vê na prática é que as pessoas não estão tendo acesso a esse serviço mesmo quando dentro dos pré-requisitos para o abortamento legal e aí acabam acabam fugindo para o abortamento ilegal e morrem por conta disso então era isso que eu queria dizer muito obrigada e estamos aí juntas obrigado obrigado a você ótimo sou fã de carteirinha das doulas e acho que vocês jogam um papel muito 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 importante bom eu sou eu sou casado há 47 anos com a Guida ela teve os dois partes foram atendidos por doulas foram partes de cócoros então eu tenho alguma consciência disso já há muito tempo atrás antes de eu conhecer mais fortemente o trabalho das doulas dentro de um conceito de ecologia humana até eu li livros aprendo a nascer com os índios e várias outras então essa questão daqui me chamava atenção há muitos e muitos anos atrás eu aproveito aqui para fazer uma menção de um assunto que aparentemente não tem nada a ver com o que a gente está discutindo hoje mas eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa que foi destratada pelo presidente da república que é a doutora Anísio da Silveira a doutora Anísio da Silveira nós aqui temos uma frente pela reforma psiquiátrica a gente está falando de humanização do parto tem a questão da humanização da saúde mental eu como vocês perceberam eu sou um tiranossauro os recos aqui eu quando a gente fez a primeira lei do país de humanização a gente entrou no doutor Eras de Paracambia a gente via como isso era tratado choque algema tudo as pessoas sem terem uma bola para chutar uma música para ouvir um barro para modelar e era um depósito um depósito de gente até hoje a gente luta por isso pela humanização a doutora Anísio da Silveira ela humanizou e incorporou desde a questão da arte da pintura de cuidar dos gatos ela criou várias formas de humanizar isso e foi vetada o seu nome para constar no panteão das heroínas do Brasil um governo que elogiou há dois dias atrás a chacina e elogia milicianos mas parece que a doutora Anísio exatamente por ter lutado contra a tortura ela não mereceu esse espaço que país que nós vivemos tudo bem mas nada dura para sempre vamos continuar aqui vamos continuar aqui está feito aqui o desagravo o importante é que as pessoas que conhecem conhecem a importância que a doutora Anísio teve nisso elas sim sempre vão homenagear sempre vai estar no nosso panteão das heroínas da humanização da saúde mental bem então vamos ouvir agora a doutora Márcia Lustosa procuradora do Ministério Público Cal Saúde MPRJ também sempre presente participante e também MP aliado de várias outras linhas nossas por exemplo a questão dos crimes ambientais e várias outras questões e várias outras questões o MP sempre acompanha as juízações isso tem sido muito importante então doutora Márcia Lustosa a palavra é sua obrigado pela presença eu que agradeço muito obrigada deputado pelo convite pelo espaço para a gente debater um tema tão importante um tema fundamental e que está no radar do Ministério Público desde sempre a gente até no ano passado no final do ano passado a gente promoveu também uma audiência pública sobre o tema porque na época ainda estávamos sobre um forte impacto que a COVID causou a gente sabe que o problema da mortalidade materna não é de agora é anterior à pandemia mas por ocasião da pandemia chegou às raias do absurdo foi algo que tocou a todos nós e a gente na ocasião fez uma audiência pública foi muito importante porque a gente conseguiu alguns desdobramentos internos importantes e a respeito da pandemia de COVID eu não poderia deixar assim como a Agatha falou agora mais cedo registrar a nossa indignação em relação ao tratamento que foi dado pelo governo a toda a condução em geral da pandemia a gente tem que registrar isso porque isso realmente resultou em mortes evitáveis toda aquela recalcitrância em iniciar a vacinação para esse público específico das grávidas e das puérperas e aqui no estado do Rio a gente teve um caso uma situação que foi mais agravante e a gente acabou tendo a infelicidade de ter um caso raro de um desfecho que foi aqui aconteceu aqui no Rio e quando finalmente se liberou a vacinação para esse público acabou que ela foi suspensa pelo Ministério da Saúde então isso ainda atrasou mais e não e não trouxe uma confiança o Ministério da Saúde em momento algum se empenhou para desfazer aquela a sensação deixar claro para toda a publicidade no sentido de que aquilo tinha sido investigado que existe toda uma estrutura de vigilância em saúde por trás da vacinação para investigar os desfechos e é um desfecho raríssimo enfim mas aquilo tudo ainda atrasou mais e causou sem dúvida nenhuma mortes evitáveis bem rapidamente eu acho importante porque talvez não seja intuitivo para todos dizer de forma muito resumida como é a atuação do Ministério Público na área da tutela coletiva da saúde nós temos promotorias pelo Estado todo na capital e no interior que se ocupam das questões relativas à tutela coletiva de saúde então tudo que é referente à questão da política pública todas as possíveis falhas na execução das ações e serviços públicos de saúde são objeto de investigação por essas promotorias eu mesma fui promotora de saúde estou no MP há mais de 20 anos e na área da saúde há mais de 16 anos atuei mais de 12 anos na Baixada Fluminense na promotoria de saúde de lá e não posso deixar de registrar que em relação à questão da mortalidade materna algo que a gente constata lá e é algo muito atual não é algo eu não estou falando do passado eu estou falando de algo que ainda acontece lá a gente tem uma série de constatações porque já fizemos por conta própria por meio da nossa equipe técnica do Ministério Público mas também com parcerias com o CREMERGE e com outras instituições corém enfim fizemos inúmeras 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 inspeções em maternidades da região e aqui eu vou falar um pouco mais da Baixada porque é a área que eu conheço bastante porque atuei lá durante muitos anos eu agora estou como coordenadora do Cal Saúde do MP dando apoio a todos os colegas que trabalham na área da saúde mas estive até bem pouco tempo atrás na condição de promotora da saúde lá na Baixada e a gente ainda tem muito com o que se ocupar porque são acho que assim inúmeras causas que vão contribuindo cada uma um pouquinho para esse desfecho tão indesejado tão absurdo ainda nos dias de hoje que é essa taxa de mortalidade tão elevada que a gente tem e o estado do Rio não vai nada bem nesse critério então eu acho que uma coisa assim que a gente ainda precisa trabalhar e aí falando num contexto mais amplo de estado e de região metropolitana é a questão do papel da atenção primária em evitar esse desfecho morte e a gente pensa assim como é isso é uma coisa dada mas parece que ainda não está a gente tem que estar sempre lutando para que o que é dado possa ser garantido a gente sabe que a mulher ela quando está gestante ela tem que passar por um certo número de consultas de pré-natal isso é uma coisa que todo mundo sabe uma coisa que a gente ouve falar desde quando mas por incrível que pareça a gente ainda se debate a gente ainda se encontra a gente constata no nosso dia a dia da atuação do Ministério Público principalmente na Baixada Fluminense com diversos municípios que não conseguem cumprir esse item básico que seria o número de consultas de pré-natal na realidade a gente encontra muitos casos são inúmeros casos de mulheres que chegam à maternidade sem nunca ter passado por uma consulta de pré-natal e é claro que muitas vezes são gestantes até de alto risco e que acaba por conta disso acaba acontecendo um desfecho morte que poderia ter sido evitado se essas consultas tivessem sido feitas se na primeira oportunidade em que ela compareceu à unidade de atenção primária fosse detectado que ela tem sífilis fosse detectado que ela tem uma condição que merece que ela seja referenciada para uma unidade de alto risco então eu acho muito importante a gente destacar o papel da atenção primária na essa função de evitar o desfecho morte parece pouco parece que bom ela teria comparecido a uma ou outra consulta mas isso evitaria a morte ali naquele momento sim porque muitas vezes é ali que você vai identificar que ela tem uma condição que ela tem alguma condição algum agravo ali que precisa de um cuidado maior precisa dessa referência para uma unidade de maior complexidade outra coisa muito importante que a gente sente ainda até hoje a gente tem municípios da Baixada que não tem maternidades nem para o risco habitual e por conta disso a gente ainda tem a questão da peregrinação das grávidas das gestantes na região metropolitana isso é gravíssimo no entorno ali de Nova Iguaçu a gente praticamente só tem a maternidade Mariana Bulhões ela vive no limite é uma questão assim muito conhecida muito batida mas a superlotação dessa unidade é notória e a gente sabe que isso são causas que vão se acumulando e que vão gerando vão fazendo com que a nossa taxa de mortalidade materna seja realmente muito alta no estado para falar um pouquinho da capital que a gente sabe que a realidade na capital não é a mesma é a mesma região metropolitana mas a gente tem uma situação melhor na capital porque a capital tem uma atenção primária mais consolidada tem uma qualidade melhor tem uma equipe técnica maior a Secretaria Municipal de Saúde do Rio tem mais recursos enfim então a gente sabe que no Rio essa questão do pré-natal já não é tão forte tão marcante quanto na Baixada mas a gente ainda tem problemas e por ocasião dessa audiência pública que a gente fez no Ministério Público a gente levantou que no município do Rio a gente estava com uma situação grave no que se refere à questão das equipes de plantão nas maternidades a gente ainda tinha assim profissionais em número insuficiente então a gente precisa estar de olho nisso também pediatras de sala de parto enfim profissionais o plantão muitas vezes não tem o número de profissionais necessários para fechar o plantão com tranquilidade aí você fica tendo que deslocar profissional da emergência para atender fazer parto enfim isso tudo é muito sério é muito presente ainda uma coisa que eu acho que vale a pena registrar até porque a minha colega que atua na promotoria da capital que tem a atribuição para a questão da saúde materno infantil ela vem cobrando da SMS vem trabalhando vem fomentando a implantação das políticas e vem sempre nessa parceria que a gente já tem há muito tempo com a Carla Brasil enfim a gente vem o papel do MP é muito mais nessa seara é muito mais no sentido de fomentar as políticas do que punir é claro que se tiver que ajuizar alguma ação a gente faz isso mas enfim e aí nesse ponto é importante destacar que até como desdobramento dessa audiência pública que a gente fez a SMS ela tem trabalhado num plano ela identificou os gargalos que ela tem atualmente eu saio ela ela identificou os gargalos da assistência materno infantil enfim e ela traçou um plano traçou várias ações que ela pretende implantar colocou prazos dentro dos quais ela pretende executar todas essas ações e a gente vem trabalhando com eles fazendo reuniões periódicas eu tenho acompanhado junto com essa colega e a gente acha que é um plano bem interessante a gente acha muito positivo que a SMS tenha trabalhado tenha a equipe tenha se reunido pra destacar todos esses pontos esses gargalos da assistência e que esteja procurando trabalhar na direção de resolvê-los então a gente está muito de perto acompanhando isso eu acho que de uma maneira geral também uma preocupação minha agora que eu já falei um pouquinho do interior da capital é a questão dessa nova dessa mudança de rumo da política pública pelo Ministério da Saúde a gente está falando de uma política que é a Rede Segonha essa que a gente conhece que já está aí há muito tempo e que vai ser substituída por outra que é a tal da Rami que é a Rede de Atenção Materno-Infantil e ela traz prejuízos a gente sabe que as instâncias colegiadas do SUS já até se manifestaram muitas editaram notas já notas públicas para se posicionar sobre isso a gente tem uma perda grande se a gente for comparar uma política com a outra a gente tem na política atual essa que foi aprovada agora a gente não tem a previsão de componentes importantes relacionados à humanização do parto que a gente tinha na Rede Segonha então eu acho que é uma coisa importante para a gente ficar de olho para o futuro como muitos já disseram aqui a gente reza para que acabe logo para que a gente tenha um novo governo a gente sabe que a alternância de governo é uma coisa saudável já deu a gente sabe que em vários com relação a vários aspectos o atual governo foi negativo para o país mas para a área da saúde foi especialmente negativo e a gente torce para que isso mude e aqui não vai nenhum registro no sentido de apoiar essa ou essa candidatura a questão é que é necessário uma alternância para que a gente tenha alguma chance de melhora então a gente espera que com essa alternância que isso seja revisto mas atualmente a gente tem que constatar existe essa portaria ela foi publicada então existe uma mudança na política e a gente precisa ficar muito de olho nos próximos meses na implicação que isso vai ter inclusive porque essas políticas do Ministério da Saúde elas preveem sempre a fonte de financiamento e para os municípios menores municípios do interior do estado para que elas possam desenvolver as ações de serviços públicos de saúde voltadas para o atendimento desse público inclusive as ações de humanização etc elas precisam do financiamento elas precisam do financiamento da união do cofinanciamento do estado e da contrapartida dos municípios claro mas sem esses dois componentes elas não vão conseguir desenvolver então acho que é algo para a gente ficar de olho muito obrigada deputado obrigado você bem vou dizer mais ou menos como é que vai ser a parte que faltam duas pessoas falarem duas mulheres nós vamos ouvir pela ordem a doutora Edna Calheiros presidente do Cedim e a doutora Ana Roberta Saúde da Mulher Secretaria de Estado de Saúde depois com um microfone sem fio as pessoas podem também fazer as suas colocar suas questões concordâncias descordâncias dúvidas propostas e depois vão ser premiadas sete instituições que vão ganhar o diploma Prêmio Ananeri de Saúde da LERJ que é a DOLAS RJ o Cedim a Coordenação Direitos da Mulher DEPERJ o Colo Coletivo de Rio das Ostras o ISTA Rio Grupo de Apoio Gestantes e Puérperas Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19 e o projeto Reage Mãe de Petrópolis essas serão receberão o diploma Prêmio Ananeri de Saúde da LERJ e a Secretaria de Políticas eu não botei aqui está aqui Secretaria de Políticas e Promoção da Mulher SPMRJ a Monalisa Alves que a gente já falou que está aqui presente representando é a secretária interina então nós vamos então a ordem é essa as duas intervenções as questões de vocês e a entrega desses prêmios vocês perceberam que eu não interrompi ninguém fui um péssimo gestor do tempo quem sou eu para interromper uma mulher falando deste tema então perdemos um pouco o tempo mas ganhamos seguramente ganhamos em conteúdo então pronto então vamos seguir esse roteiro ouvindo então a a a Edna a doutora Edna Calheiros presidente do CEDIN que é uma referência estadual e nacional dos direitos da mulher parabéns doutora doutora Edna um bom dia bom dia deputado bom dia a Morgana que é a militante nessa área que a gente tem como grande referência bom dia a todos os componentes da mesa ao público presente e eu queria eu vou falar pouco porque algumas coisas que eu tinha selecionado para falar saíram nessa mesa então para a gente otimizar o tempo mas eu vou chamar atenção a gente enquanto CEDIN nesse momento é a primeira gestão da sociedade civil na direção do CEDIN e nós tivemos desde o início na composição da comissão de saúde do CEDIN essa temática da violência obstétrica vem perpassando de 2018 para cá diariamente as discussões da comissão muitas reuniões aconteceram tivemos apoio aí muitas das pessoas que estão aqui na mesa Carla Brasil a Flávia e a gente vem discutindo muito essa questão da violência obstétrica e que agora em plena lançamento de uma cartilha muito estranha no governo federal aquele lançamento foi horrível as pessoas técnicas da área ficaram indignadas o representante do Ministério da Saúde dizendo que não havia que o termo violência obstétrica era inadequado que não existia violência obstétrica então e a gente vivenciando isso no dia a dia e então eu vou chamar atenção porque aí logo depois do lançamento dessa cartilha que também nos chocou aí vem agora novamente a o desmonte da Rede Segonha o desmonte da Rede Segonha foi seríssimo porque inclusive todas as ações em que o Cedinho vem discutindo e estimulando que se cumpra o cumpra-se da Rede Segonha que prevê a roda de gestantes não é uma inovação a roda de gestantes está lá a gente precisa cumprir e a gente viu a partir de uma experiência do movimento de mulheres de São Gonçalo que tem uma roda de gestantes muito boa e que não teve uma morte de uma gestante que passou pela roda não houve morte das gestantes que foram acompanhadas nem no período da pandemia das gestantes que foram acompanhadas pela roda então a importância da roda de gestantes e que agora a gente está aí com esse desmonte uma das propostas do Cedinho deputado é que a gente tenha como política pública que já existe prevista na roda de gestantes na rede de gestantes na rede de Segonha e que a gente tenha como política pública implantada a roda de gestantes em todos os municípios do estado do Rio de Janeiro é uma das propostas que a gente enquanto Cedinho vem tendo vamos encaminhar com certeza para que a gente inclusive está propondo isso ao governo do estado poder executivo que coloque na pauta da Secretaria de Saúde a implantação das rodas de gestantes como política pública de prevenção de garantir que essa mulher seja acompanhada durante todo esse processo eu acho que com essas propostas eu vou encerrar para a gente ser mais rápido porque deixa aqui as propostas que nós enquanto Cedinho já temos e pedindo que seja encaminhado também a partir desse cúmplice a retomada das obras do hospital da mãe em São Gonçalo o hospital Colubandê lá em Colubandê mais de 20 milhões está um esqueleto lá está um esqueleto lá já está tendo movimento das gestantes movimento dessas mulheres da roda estão fazendo um abraço ao esqueleto do hospital então nós precisamos que seja concluído é um hospital que vai ser referência ali é um hospital da mãe é uma maternidade e que precisa numa região em que a gente está sentindo ainda tanta necessidade de equipamentos propícios para atender essa mulher e evitar essas mortes evitáveis que lamentavelmente claro que as profissionais que estavam lá é Kátia imagino o que está sentindo eu me imagino numa situação dessa tendo vivenciado isso e sabendo que poderia ter sido evitado tantas mortes e o nosso e o nosso Nise da Silveira presente presente é Edna a Morgana lembra que a gente oficiou oficiou exatamente a questão a questão de São Gonçalo oficiamos bem então agora vamos ouvir vou fazer só uma curta lembrança eu estou ouvindo uma audiência pública sobre a questão da mortalidade materna da violência obstétrica do parto humanizado das doulas da ação da defensoria do CEDIN do MP das secretarias também me vem à cabeça uma coisa eu sempre tenho esses fantasmas aqui da questão da tortura quando a gente tenta esquecer isso a gente vê uma pessoa que foi trancada numa câmara de gás dentro de um carro essa imagem não me sai da cabeça então vem uma outra imagem à minha cabeça que é de uma mulher que estava grávida quando foi torturada que é a Miriam Leitão que estava grávida foi torturada inclusive nua com uma cobra e um deputado que é filho do presidente que estava com pena da cobra então isso daí é uma coisa que a gente sempre deve desagravar eu já disse que eu fui torturado muito jovem eu vi com os meus olhos uma mulher grávida apanhando na barriga para o marido confessar tem gente que não sabe dessas histórias de geração jovem não viveu isso não conhece o que é realmente uma ditadura que a gente tem que de todas as formas afastar do nosso horizonte a gente sempre diz que o que está em jogo aqui é a civilização e a barbárie infelizmente quando a gente tenta esquecer a barbárie a gente vê um homem preto ser morto com gás dentro de um carro de uma polícia que é para proteger os cidadãos bom a gente tenta esquecer isso e algumas coisas fazem com que a gente sempre lembre dessas coisas então para encerrar essa parte e abrir para as pessoas colocarem suas questões ouvimos então agora doutorana roberto saúde da mulher secretaria de estado da saúde por favor e depois então a gente passa o microfone sem fio para vocês colocarem suas questões bom dia conseguem me ouvir bem está ótimo obrigado o convite para compor essa mesa eu vou falar enquanto representação da área técnica de saúde das mulheres e também como a área que eu represento que eu atuo na secretaria que é a sub-área da saúde sexual reprodutiva ouvindo aqui eu vou tentar fazer um apanhado pelo tempo histórico do que vocês vieram falando as colegas falaram do período da pandemia a gente em 2020 junho de 2020 pela área técnica e um trabalho conjunto com a rede segonha percebendo o impacto gigantesco nas nossas maternidades em relação a atenção à gestante a gente fez um levantamento para todas as maternidades do estado sobre o impacto da pandemia para usuários e profissionais de saúde a gente fez levantamentos numéricos e também questões sobre como é que era trabalhar numa maternidade como é que estavam esses profissionais e as questões que eles também percebiam em relação às gestantes quanto à saúde mental de gestantes e profissionais da assistência entre outros dados em relação à assistência para as gestantes o que a gente percebeu sintetizando esses dados é dados muito semelhantes também que a comunidade internacional percebeu a gente tinha índices altíssimos de estresse angústia e medo da morte e nesse sentido foi uma situação nova porque profissionais de saúde e usuárias estavam no mesmo cenário em relação a essa tensão a esse estresse e ao medo da morte pela primeira vez acho que os profissionais de saúde se viram também com mesmo medo da morte do que aquelas mulheres que estavam na assistência então a gente pensou que a gente tinha que elaborar estratégias para isso eu estou falando aqui também enquanto coordenadora do grupo de trabalho em saúde mental perinatal é um grupo interinstitucional tem representantes da secretaria a gente tem a outra coordenadora é também pesquisadora do nascer do brasil a gente tem professores de graduação e curso de especialização em saúde em psicologia hospitalar e aí a partir desses dados que a gente levantou na pandemia a gente criou estratégias para atuar nesse sentido a gente a partir já desse ano da pandemia a gente foi fazendo webinars para capacitar os profissionais e também para ter um espaço de escuta e elaboração sobre todo esse momento que eles estavam vivendo e a partir daí a gente veio fazendo outras estratégias que eu também vou falar um pouquinho para vocês outra questão também que vocês falaram foi o desgoverno a falta de uma coordenação central na pandemia do covid eu já sou da secretaria de saúde desde o último concurso infelizmente o último de 2001 trabalhei em hospital durante muitos anos e tive no Albert Schweitzer quando foi da pandemia da gripe suína ali a gente viu um aparato forte de proteção das gestantes gestantes afastadas do seu espaço de trabalho para poder trabalhar para ficarem protegidas e a gente viu toda uma coordenação de ações a gente tinha treinamento do Ministério da Saúde quase que a cada 10 15 dias na unidade e a gente sentiu essa falta nesse cenário da pandemia e aí a gente foi vendo que foram surgindo sempre nesses momentos de pressão a sociedade civil vai se organizando vai tendo que se fortalecer para tentar resistir e aí como não havia uma coordenação central foi feito informalmente grupos pelas coordenadoras de saúde da mulher dos estados então foram tendo reuniões periódicas que essas coordenações foram discutindo o que estava acontecendo na prática trazendo os dados das suas unidades trazendo índices de mortalidade materna os indicadores e o conhecimento que foi sendo adquirido que isso foi feito em outras situações pelo Ministério da Saúde que nessa gestão não foi feita a partir dos dados que foram levantados que a gente foi criando o protocolo aqui no estado a gente foi criando um protocolo no braço pelos profissionais que estavam na ponta com a gestão estadual tentando o que está acontecendo qual é o maior índice de mortalidade onde é que morre mais como é que morre mais como por exemplo não submeter mulheres a uma cesárea mulheres com covid antecipar o parto e fazer uma cesárea assim eu não vou entrar nos detalhes técnicos porque não é a minha área mas o que eu quero dizer que foi sendo construído conhecimento dessa forma as pessoas foram tendo que se agrupar e aí poder fazer a disseminação desse conhecimento foi também sendo mais desafiador no meio de tantas fake news e da não garantia dos direitos à saúde da mulher retomando também o que a gente veio fazendo enquanto estratégia a partir desse levantamento que a gente fez da rede Segonha a gente apresentou um projeto de descentralização de verba estou abrindo aqui para eu não esquecer nada uma descentralização de verba para financiar projetos para o enfrentamento da mortalidade materna foram três eixos que já aconteceram do ano passado está acontecendo até agora e a gente tem projeto de desdobrar para o segundo semestre desse ano um dos eixos foi a realização do curso eu tenho que ficar assim para realização do curso de atualização em pré-natal em 2022 a gente pegou os indicadores quais eram os municípios com indicadores mais preocupantes em relação a atenção ao pré-natal também muito a partir de uma provocação do Ministério Público que está sempre também com a gente e provocando a gente sobre a mortalidade materna na Baixada Litorânea a partir dos casos que houveram de óbitos de crianças teve uma CPI a gente desdobrou ações e aí a região da Baixada Litorânea foi a eleita como o primeiro foco de atenção desse projeto a gente capacitou mais de 300 profissionais da atenção primária que a outra colega falou aqui da importância a gente tem que fortalecer a atenção primária porque lá que a gente vai poder identificar a gestante prevenir agravos acolher trazer informação educação e saúde para que ela possa também ser fortalecida para o cenário do parto a presença das doulas na atenção primária como educadoras perinatais é fundamental fortalece a mulher também para garantir os direitos dela ela saber o que pode acontecer o que não pode acontecer e ela está fortalecida para poder enfrentar essa hegemonia médica nesse cenário do parto e uma hegemonia quando violenta quando tira autonomia da mulher então a gente não está lutando contra os médicos a gente está lutando sobre uma prática de controle dos corpos e violência na atenção à saúde das mulheres então a gente capacitou essas 300 profissionais num curso em parceria com a Fiocruz na plataforma da Fiocruz com profissionais capacitados técnicos para essa ação e aí a partir do que a gente vem discutindo muito nesses espaços e também internamente a gente foi botando tópicos a mais nesse curso de pré-natal e já anotei outros para a gente poder seguir colocando aqui nos cursos para a gente poder estar atualizado o que a gente já conseguiu colocar no curso do semestre passado é atenção e saúde mental no pré-natal a gente não está esperando que os enfermeiros os médicos os assistentes sociais que trabalham lá sejam psicólogos mas a gente precisa que eles tenham o mínimo conhecimento para poder identificar pacientes que tem sinais de risco para o agravamento ou adoecimento mental e poder fazer o encaminhamento para a rede a gente não tem que ter um psicólogo a gente não poderia ter seria ótimo mas a gente não tem condições hoje de ter um psicólogo em cada serviço de pré-natal mas se a equipe multidisciplinar está treinada para observar os sinais de agravamento de risco ela pode encaminhar e aí fazer um bom uso dos psicólogos que a gente tem na rede isso também quando a gente fala falamos de vários tipos vários grupos de mulheres mas a gente também esquece de falar das pacientes psiquiátricas ou com transtornos mentais essas são vítimas de violência institucionalizada uma violência quase que parece que é banalizada chega uma paciente psiquiátrica na emergência quem vai quem vai ninguém quer isso se ela está grávida então parece que é uma bomba relógio é um kinder ovo do que vai sair dali de dentro as pessoas se afastam tem muito medo de lidar e mais ainda elas são vítimas do controle dos corpos é muito comum chegar para a gente na área técnica processos ou pedidos de município pedindo para poder fazer uma ligadura nessas mulheres no momento do parto porque são pacientes psiquiátricas elas não podem engravidar e aí assim paciente às vezes que tem condição de um parto normal o primeiro parto dela já vai fazer uma cesárea que já era contraindicada para fazer a laqueadura e que no fim é um controle de corpos dessas mulheres então são temas muito delicados em relação à saúde sexual reprodutiva que a gente precisa também cuidar para que não culmine na violência obstétrica que já pode começar ali no pré-natal outra ação que a gente teve foi dentro desse projeto de três eixos para enfrentamento da mortalidade materna um deles foi para treinamento e capacitação dos médicos do SUS para preenchimento da DO e a declaração de óbito para que ali fiquem mais claras quais são as causas e qual a importância de uma declaração de óbito bem preenchida para também poder fazer a investigação desse óbito e o outro eixo que a gente fez que eu atuei em conjunto porque eu sou do GT é um projeto cuidando de quem cuida um projeto para cuidado da saúde mental dos profissionais da assistência à maternidade pegando aquele dado que a gente trouxe do alto nível de estresse durante a pandemia que eles tiveram estavam perdendo colegas estavam com equipes reduzidas escalas apertadas e ainda também com medo de levar doença para suas famílias então a gente viu que a gente precisava cuidar desse profissional que um profissional estressado sobrecarregado tem mais chances de cometer uma violência obstétrica às vezes até sem perceber e sem desejar com outras usuárias e familiares aí a gente fez em duas maternidades e aí a gente fez no hospital da mãe de Mesquita e no hospital a maternidade Alzira Reis de Niterói que é da metropolitana 1 a gente tentou contemplar essas duas regiões e o projeto é desdobrar para o segundo semestre a partir do que a gente também identificou no mapeamento institucional que a gente fez nessas maternidades a gente percebeu o que o serviço de psicologia das maternidades é incipiente o serviço de saúde mental é incipiente não tem as equipes são poucas muitas das vezes não capacitadas ou não treinadas não por culpa deles mas porque tem muito pouca tradição de formação nesse cenário e aí o que a gente percebeu é que a gente precisa primeiro qualificar essas equipes para que elas também possam cuidar dessas mulheres os psicólogos também estando no campo da assistência ao parto também são agentes de prevenção da violência obstétrica e também para situações que a gente infelizmente quando a gente não consegue prevenir que a gente no mínimo tem que cuidar que é a atenção a mulher que tem uma perda gestacional um aborto um aborto seja provocado ou espontâneo lembrando as mulheres que chegam em uma maternidade com a situação de aborto elas já há anos desde que eu sou de maternidade do hospital a gente via que tinha enfermaria do aborto elas iam para uma enfermaria específica e a gente via que as práticas com essas mulheres muitas das vezes eram diferentes porque todo mundo pressupunha que elas estavam ali por um aborto provocado qualquer sangramento eu tive uma uma colega que ela quando teve grávida ela me pediu ajuda que ela falou você é da secretaria por favor consegue outro pré-natal para mim porque da onde eu sou quando eu estive lá eu estive com uma hemorragia eu estava com uma hemorragia e ela falou que a médica falou você fez um aborto ela falou eu não fiz um aborto eu estou com hemorragia ela não você fez um aborto conta para sua família vamos chamar sua família ela era menor de idade causou um problema familiar gigantesco era uma família muito religiosa a família foi com ela para casa indagando questionando se ela não tinha feito um aborto numa pressão violenta por fim era um mioma sangrando e ela conseguiu cuidar e quando ela engravida ela falou eu fui referenciada para aquele posto aquele posto é aquela ginecologista eu não vou fazer pré-natal se for aquela mulher então o marco que uma violência desse sentido faz com uma mulher e aí às vezes de protelar ou evitar fazer um pré-natal e cuidar da sua saúde eu tinha mais coisa para falar mas eu acho que eu não vou vou estender acho que é isso pronto acho que é isso não vou me estender mais eu estou aberta depois para qualquer comentário ou dúvida que vocês tiverem obrigada você Ana Roberta um depoimento tão rico com essas experiências concretas que acabam evidenciando práticas que tem que ser evitadas corrigidas aperfeiçoadas uma parte das questões que você levantou da importância dos dados consta nesse projeto que a gente está tentando aprovar sobre a publicação do boletim de dados sobre direitos sexuais e reprodutivos a ideia é que esses dados sirvam para fundamentar políticas públicas e vai incluir a questão da defensoria e outras questões mais bem a Morgana disse que as pessoas não entenderam bem que eu falei que podem agora se inscrever para usar a palavra e ela pediu também que eu cite algumas presenças a Lidiane de Paula subsecretária da secretaria SPM Rio a Tarsiane Ornella diretora da Dolas RJ Roberta Amaral Carol Lobão Keila Moreira também Gabriela Santoro presidente da Dolas RJ Márcia Fernandes Nuvem assessor Nudem desculpe Nudem é que eu li mal Nudem e assessora da deputada Mônica Francisco a Mariane e também da deputada enfermeira Regiane a Irene que está aqui presente portanto são assessoras de duas deputadas companheiras nossas que temos também atuado em conjunto em várias questões a deputada Mônica Francisco preside também a comissão do trabalho e é vice-presidente da comissão que eu presido que é de combate ao racismo e à intolerância religiosa e a LGBTfobia muito bem então quem quer levantar questões já tem alguns dedos levantados aqui eu acho que aqui foi primeiro ela foi a primeira então a gente vai fazer o seguinte algumas dessas questões serão seguramente dirigidas às mulheres que estão aqui na mesa e a gente pode ou responder diretamente ou esperar umas três questões para vocês responderem em conjunto caso se for o caso isso então como isso está sendo gravado e transmitido ao vivo por favor se apresente e use da palavra boa tarde a todas eu sou a todas e a todos eu sou Isabela Fialho advogada especializada na assistência obstétrica e eu fiquei muito satisfeita com o que eu ouvi de todos vocês e queria ser muito breve com quatro ideias legislativas caramba a primeira ideia que diz respeito a informação seria ensinar a fisiologia do parto no colégio porque a gente aprende sobre vários sistemas do corpo no colégio inclusive o reprodutivo e para na concepção a gente a gente sai do colégio sem entender o que acontece com o corpo durante a gravidez quais são os sinais de início do trabalho de parto e quais intervenções são realmente necessárias porque se a pessoa tem noção de que o parto pode acontecer de maneira fisiológica ela começa a barrar o médico ou o enfermeiro quem quer que seja olha eu não preciso disso sai ocitocina sai episiotomia cristelera muito menos então eu acho que isso pode combater muitos problemas e não teria o vício de constitucionalidade porque educação e saúde são de competência concorrente da união dos estados e do distrito federal a outra ideia seria a segunda ideia seria restringir os médicos aos casos de alto risco a partir do momento que a população está consciente de que a cesariana só vai ser necessária em casos pontuais os médicos ficariam restritos a esses casos e aos outros casos de alto risco que podem ser atendidos pelo parto normal deixando a enfermagem obstétrica para o parto normal sem distócia 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 regulação do parto domiciliar planejado resolveria o problema da peregrinação por leito nos municípios cariocas que não tem maternidade e a gente ainda não tem essa regulação as enfermeiras pessoas que desejam atender em casa enfrentam dificuldades e por último com atenção a fala da psicóloga seria previsão em norma da 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 estrutura dos hospitais para separar as mães que tiveram bebês das mães que perderam bebês isso seria muito importante para a saúde no pós-parto saúde mental materna eu acho que eu estava votando aqui na remoto na comissão de meio ambiente eu perdi a segunda mas só qual é que era a segunda a segunda restrição dos médicos aos casos de alto risco médio alto risco olha eu quero só fazer eu vou passar para a próxima mas eu só quero fazer uma observação sobre a primeira que você falou educação dos colégios eu acho super importante inclusive a gente tem uma lei uma lei estadual que é lei Maria da Penha nos colégios então a gente fez uma lei para fazer o cúmplice da lei Maria da Penha de tal maneira que a população escolar conhecesse e discutisse a lei Maria da Penha nos colégios a lei e a gente já fez o cúmplice dela inclusive a defensoria está participando disso vários colégios estão discutindo a lei Maria da Penha uma outra que não tem a ver com esse tema da mulher mas que também está nos colégios uma lei que a gente aprovou também recentemente acho que no final do ano passado ou no início desse ano que tem a ver com a questão do racismo que é estudar nas escolas públicas a cultura africana a cultura afro-brasileira e indígena porque não basta ter uma delegacia que puna a gente tem que ter a educação para incorporar ninguém nasce racista essa que é a verdade ninguém nasce LGBTfóbico infelizmente isso se aprende então eu sou muito simpático seguramente as outras as pessoas aqui também vão se pronunciar e aí no fim de contas a Morgana vai dizer se eu tenho ou não que apresentar esse projeto bom quem está mais inscrito a você ainda gostaria de complementar uma das ideias que seria além da capacitação do SUS do pessoal nas faculdades para fazer o parto domiciliar planejado a casa da parteira que são locais que já existem no Brasil e que se se disseminando podem também suprir a carência de maternidades bom obrigado então tantas sugestões é isso parabéns muito bem mais trabalho para a gente mas é bom assim vamos lá então boa tarde a todas e a todos sou Gabriela Santoro estou presidenta na associação de doulas no estado do Rio de Janeiro por questões particulares não pude estar aqui no início da audiência e Roberta Calabria representou a associação super bem ela é uma das nossas secretárias executivas mas consegui pelo menos chegar aqui para aproveitar um pedacinho final eu estive acompanhando online as falas muito grata por todas elas ontem participei do fórum perinatal como ouvinte da Metro 1 e acho que tudo que foi falado aqui com a dona muito com o que eu ouvi lá uma das coisas que eu quero destacar que eu não sei se foi falada porque não peguei do início é que o Noroeste Fluminense continua sem ter uma maternidade de alto risco e isso deixa o ambiente lá muito fragilizado são mais de 12 municípios se eu não me engano dentro dessa região então achei importante lembrar isso complementando um pouco a fala da Roberta Calabria e falando um pouco sobre a Associação de Doulas queria trazer algumas novidades para vocês uma delas é que o projeto Acolher Gestante que é um projeto de voluntariado institucional da Associação de Doulas que nasceu em 2020 não é Tarsiane? quando a Edna falou das rodas de gestante eu lembrei disso então ele nasceu e acabou suprindo um pouco a falta das rodas de gestantes presenciais fazendo esse acolhimento virtual de pessoas gestantes e puérperas e ele segue já atendemos mais de 400 pessoas não é isso? nesses dois quase três anos de projeto ele agora recentemente faz parte também do canal 1746 da Prefeitura então a mulher que entra no canal para denunciar algum tipo de violência obstétrica ou de mau atendimento na rede pública de saúde ela pode ela tem lá informação de que existe o projeto Acolher Gestante que ela pode buscar apoio e também apoio informacional dentro do projeto de forma gratuita nós como instituição participamos também de alguns movimentos relacionados movimentos e mecanismos relacionados ao combate à morte materna e à violência obstétrica como a Comissão Ampliada de Mortalidade Materna o Grupo de Trabalho de Violência Obstétrica aqui da ALERJ também estamos com uma cadeira no Conselho Municipal de Saúde onde as nossas diretorias nossas diretoras de relação institucional Keila e Carol nos fazem representar e também o que mais que eu queria falar acho que é isso e queria agradecer por podermos estar aqui participando e nós como profissionais também da atuação nesse campo de saúde e atendimento à mulher e a pessoa distante no processo de gravidez e puerpério nós nos sentimos parte também como foi dito como um instrumento de apoio a essa mulher e para que ela possa chegar no momento do parto mais informada e consciente para fazer suas escolhas de forma consciente é isso muito obrigada ótimo e agora quem que é bom dia a todos meu nome é Daniela Freitas eu sou de Petrópolis eu tenho um trabalho que se chama Reage Mãe e hoje atualmente eu estou com 250 mulheres entre gestantes e puérperas cadastradas no projeto e eu ouvi falar sobre a dificuldade do acesso ao pré-natal isso me preocupa muito porque realmente eu nem falo que é ponto isolado porque se tratando de 250 mulheres cadastradas num projeto e de diferentes bairros da minha cidade e todas com o mesmo foco de problema acesso ao pré-natal por problema de deslocamento então a questão da vulnerabilidade pesa demais na conta em questão a morte materna a morte materna infelizmente ela atinge principalmente as menos favorecidas isso em questão de informação isso em questão de várias outras coisas a informação sempre vem acoplada junto com a vulnerabilidade onde tem uma vulnerabilidade grande essa informação também não chega sabemos que a informação salva e a não informação mata então é necessário eu acho que rever essa questão do deslocamento essa questão de passagem para uma gestante que faz esse pré-natal no SUS viabilizar essa questão porque às vezes a gente tem uma gestante que mora num bairro muito distante de uma maternidade e que infelizmente assim os postinhos não faz consulta de alto risco então ela é necessária aí é o ponto onde tem essa alto risco para a gestante então elas não fazem essa que é a verdade elas não fazem então eu deixo aqui esse esse pensamento para todos poderem refletir beleza e agora bom então antes da entrega dos prêmios eu coloco a disposição das companheiras que estão aqui na mesa em vista do que as outras da mesa também falaram e dessas três questões que vieram da audiência se querem então dar uma informação complementar ou se posicionar sobre algum dos temas então pronto então pode começar só peço a todas a brevidade é serei breve a gente entregar os prêmios e podemos almoçar todos então pedir licença para falar com cuidado nosso próprio ecossistema desculpe estou tentando ser breve não pode ir falar com Isabela Fialho muito interessante o que você trouxe tá é um esforço da Benfo RJ algumas questões que você trouxe e eu acho pertinente já que a gente está falando de cumpra-se né então nós temos uma publicação de 2005 chamada atenção humanizada ao abortamento essa publicação do ministério da saúde prevê o ambiente onde a mulher deve ser cuidada após o processo de abortamento isso está publicado desde 2005 né então eu conheço porque a enfermagem ela está citada nesse documento como um grupo que está desde da porta de entrada até a alta hospitalar acompanhando a mulher após abortamento a gente precisa cumprir o que está publicado há tanto tempo né e a respeito da sua ideia da casa da parteira excelente ideia mas é bom a gente lembrar que nós temos no município do Rio de Janeiro a casa de parto Davi Capistrano Filho que tem 18 anos de atuação né com excelentes resultados e que vem passando por um abafamento a casa de parto ela vem recebendo cada vez menos mulheres ela vem sendo calada é preciso que todos saibam a casa de parto Davi Capistrano Filho é campo de formação da enfermagem obstétrica do estado do Rio de Janeiro o único ambiente onde a enfermagem obstétrica tem plena atuação desde a porta de entrada passando pela gestão até a alta incluindo pré-natal e no ano passado pasmem essa instituição teve apenas 33 partos um ano inteiro né e a gente não tem isso lá tem um banco de dados bastante robusto que tem sido defendido inclusive em teses de doutorado da Fiocruz da Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz são excelentes resultados mas uma instituição que passa por um abafamento e hoje ela não é nomeada mas ela foi citada no lançamento da caderneta da gestante pelo secretário do Ministério da Saúde como algo insignificante uma insignificância programada Carla Brasil é parte do movimento do período da inauguração da Casa de Parto grande parceira com quem a gente contou tantas vezes era um plano de mais unidades como você traz agora então é uma instituição pequena com apenas três suítes porque deveriam ser várias por aí e ficou só numa e essa uma está secando por falta d'água por falta de alimentação a casa a estrutura física da casa eu acho que vocês deviam fazer uma visita e talvez ajudar é a única instituição neste modelo no Brasil e ela é uma unidade do município do Rio de Janeiro a única como campo de formação vou repetir da enfermagem obstétrica não há outro lugar igual obrigado olha sobre essa questão rapidamente de algo que já existe numa lei ou num decreto federal e há uma sugestão para a gente legislar aqui eu lembro a todas o seguinte nós tivemos que fazer leis redundantes para fazer cumprir o que já estava na lei dois exemplos um dos estádios de futebol as torcidas as pessoas estavam sendo proibidas de entrar estava escrito Flamengo antifascista ou Fluminense não sei quantos eram proibidos a gente teve que fazer uma lei chamada estádio sem mordaça para dizer que as pessoas podiam entrar com isso isso já estava na constituição mas a gente tem que fazer a lei mostrar para o secretário da polícia militar ir para a porta do estádio com a lei nova e passar a poder entrar ou seja a gente fez um cúmplice do que já estava outra semelhante foi a escola sem mordaça uma lei que deu um grande problema aqui que era exatamente o contrário da chamada escola sem partido do que aparentemente a escola sem liberdade então a escola sem mordaça diz o seguinte que um professor não pode ser filmado sem a sua autorização que ninguém pode ser punido por uma bibliografia que sugira nem por falar de tortura ditadura racismo desmatamento etc e várias outras coisas altamente polêmica ou seja essa lei garantiu o que já estava na constituição que a liberdade de cátedra etc etc então pode não ser redundante fazer leis de questões que já estão em leis ou decretos no ministério da saúde desde 2005 mas que podem estar esquecidos ou desrespeitados então também tem esse detalhe nesse sentido podem ser válidas algumas dessas sugestões seguramente todas mais alguém por favor eu só queria você depois pode 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 é só para complementar duas coisas aqui primeiro é que eu acho que a gente fala muito a respeito da informação como se a informação fosse uma chave para a mudança do sistema uma chave absoluta para a mudança no sistema e o que nós doulas vemos na nossa prática é que muitas vezes uma pessoa informada ela é duplamente violentada ela é violentada pela violência e ela é violentada pela consciência da violência que ela está sofrendo então não adianta a gente ficar falando e propondo sugestões para atuar nas pessoas gestantes e não atuar na informação e na atualização dos profissionais e das instituições de saúde então a gente precisa falar com os médicos a gente precisa de capacitação adequada para esses profissionais para a gente mudar o sistema e uma outra coisa também que eu acho que não foi dita aqui que é muito importante a gente citar é que além da violência obstétrica o nosso país vive uma epidemia que talvez seja ainda mais grave que é a epidemia do racismo obstétrico que a gente hoje pauta muito que não é não adianta a gente falar só de violência obstétrica e não pautar um corte racial porque as pessoas elas estão sofrendo a violência obstétrica e o racismo obstétrico era isso obrigada não isso é muito importante mesmo inclusive nós da área ambiental falamos também do racismo ambiental exatamente as populações que são mais atingidas pela poluição pelos depósitos de lixo químico obviamente não são na Vieira Soto outra coisa que me chamou a atenção nessa sua fala agora eu me lembrei o seguinte quando a gente começou a apresentar as leis sobre doulas houve uma reação de uma companheira nossa da esquerda que é a enfermeira Rejane ela achava que havia uma competição entre a questão das doulas mas houve uma grande conversa com ela e ela agora está perfeitamente vendo que as leis pró-enfermeiras e as leis pró-dolas são ambas necessárias e não são absolutamente incompatíveis então isso mostra que o que você falou tem muito sentido da informação chegar à consciência dos próprios agentes da saúde a gente conseguiu avançar felizmente na Assembleia e superando uma falsa contradição que agora virou uma grande unidade de ação então agora quem está aqui na mesa inscrita é a Carla Brasil vou falar muito rapidamente eu acho interessante essa fala do racismo estrutural porque ele perpassa a morte materna morrem as mulheres negras e pardas morrem as mulheres sem escolaridade morrem as mulheres que estão alocadas vivendo em espaços com IDHs mais baixos territórios sociais enfim então precisamos de intervenções diferentes em locais diferentes para situações diversas da cidade outro ponto só para para falar aqui sobre a casa de parto a casa de parto tem uma emenda eu não estou falando em nome da saúde mas eu sei disso tem uma emenda parlamentar da deputada federal Talíria para intervenções objetivas na estrutura da casa de parto que ficou por muitos anos sem investimento naquela sua conformidade eu acho que é importante a gente estar trazendo isso até para acompanhar a obra que deve acontecer ali que a gente está acreditando existe uma outra emenda parlamentar deputado que era da vereadora Marielle sobre outras casas de parto na cidade então eu não podia deixar de estar lembrando isso e são decisões políticas de outras de outras esferas que não estão dadas só aqui mas ela existe uma lei que prevê isso então no cumpra-se que eu sei que o senhor tem um papel fundamental porque eu já estive junto com o senhor e outros cumpra-se existe então uma outra conformidade de atuação então era acho que só isso que eu queria colocar desculpe a questão das IH os números não aparecem Marcele porque tem uma questão real de construção das IH na realidade eu também acho que ainda é pouco parto 30 partos por mês não é ano é pouco é um parto por dia só é muito pouco para casa de parto ela tem quatro salas com possibilidade de intervenção mas tem um problema na informação dos IH locais também temos que ir lá olhar acompanhar e verificar o que está acontecendo então é isso acompanhar essa história que é de todas nós beleza muito bom Flávia Nascimento da Defensoria tem mais alguém? a gente está caminhando para o final claro claro só lembrando aqui eu tinha separado para falar mas acabei sendo absorvida a gente vai sendo influenciada pelas falas das colegas eu comentei que a gente acompanhou dois casos nos últimos anos e a gente tem que lembrar que o Estado brasileiro foi condenado num caso de mortalidade materna uma mulher negra foi reconhecida tanto a questão de gênero quanto a questão racial no caso Aline Pimentel e de toda dificuldade de assistência àquela mulher não coincidentemente esses dois últimos casos que nós acompanhamos são muito semelhantes toda a trajetória dessas mulheres todo o percurso dela no sistema de saúde foi muito semelhante ao caso Aline e o Estado brasileiro já estava condenado e uma das recomendações ao Estado brasileiro sabe deputado foi o comitê de prevenção e monitoramento de morte materna e infantil agora durante a pandemia eu posso dizer que o comitê estadual funcionou de forma precária pouquíssimas reuniões não posso falar sobre o comitê do município do Rio e muito menos dos comitês dos outros municípios e o senhor agora há pouco falou é muito importante a gente não trabalhar com a punição trabalhar na prevenção isso é uma ferramenta importantíssima para a prevenção e a gente tem que investir e fomentar as discussões nos comitês de mortalidade materna e cobrar o funcionamento adequado desses comitês monitorando todos os casos de morte materna e cobrar o funcionamento desses comitês de acordo com o manual dos comitês de mortalidade materna que prevê uma composição interinstitucional então não pode ser uma composição exclusivamente dos agentes de saúde do município da gestão municipal da gestão estadual mas um comitê interinstitucional principalmente não sei aqui se a doutora Márcia poderia me afirmar se participa das reuniões do comitê de mortalidade materna se o Ministério Público já foi convidado a participar das reuniões na realidade a minha colega Alessandra que eu comentei que tem atribuição ela participa do comitê do município do Rio e as demais enfim na realidade a gente tem uma constatação de que os comitês nos outros nos demais municípios funcionam muito mal assim a gente de uma maneira geral eu não estou aqui generalizando não vou entrar nem vou nomear nenhum município mas aqui no município do Rio isso é acompanhado pelo Ministério Público Estadual e pelo Ministério Público Federal a doutora Roberta Trajano também acompanha e elas têm uma constatação de que o trabalho é feito de que elas se reúnem de que elas têm elas são muito ativas o comitê tem propostas muito boas para melhorar situações que já foram identificadas mas que eles têm uma governabilidade muito pequena e que as sugestões que elas fazem no comitê do município do Rio não são atendidas pela gestão então existe já essa isso aí é algo bem mapeado a gente acompanha o comitê estadual eu participo quando tem reunião mas não tem representação do Ministério Público então vamos corrigir isso vamos corrigir super importante lembrando aqui eu lembrei aqui agora uma coisa que a Morgana sempre fala que um dos um dos fatores que levou o Brasil a ter como não cumprido os ODS os objetivos de desenvolvimento sustentável foi exatamente a não redução da mortalidade materna então além todo mundo acha que essas questões são só ambientais mas não os objetivos de desenvolvimento sustentável tem pontos relativos a renda a alfabetização a educação etc e um deles era a redução da mortalidade materna o Brasil foi reprovado não só por isso mas principalmente por não ter atingido essa essa redução Edna Calheiros você quer complementar Cedim é rapidinho é uma das coisas em relação ao comitê de mortalidade materna é nós tivemos várias denúncias no Cedim que os dados que estavam chegando ao comitê estava sendo havendo uma subnotificação muitas situações de morte materna não tinham tanto morte materna como a morte do bebê também não tinham sido notificadas como violência obstétrica no processo então os dados que estão chegando está havendo muita subnotificação tem que organizar as maternidades principalmente as privadas não enviam os dados então o dado não está sendo o real que deveria ser e uma outra coisa que eu gostaria que incluísse aí nesse processo é a questão dos homens trans que eles os médicos estão se negando a atender e acompanhar não estão tendo a questão do pré-natal está havendo um problema seríssimo em relação aos homens trans tá bom acho que a gente pode mais uma questão ainda depois a gente vai partir para a premiação que a gente já está no nosso tá bom então essas duas e a gente põe aqui olha aqui tiveram duas mulheres carregar que essa premiação está pesada mesmo vamos lá bom respondendo a pergunta da Isabela Fialho nas maternidades próprias da Secretaria de Estado a gente já implementou essa questão de que as mulheres que perderam seus bebês não devem ficar nas mesmas enfermarias e alojamentos com mulheres que tiveram seus bebês isso é mínimo que a gente tem que garantir e o trabalho é para que isso aconteça também no restante do Estado outra questão é que eu preparei para cá a gente tinha preparado mas aqui não era o espaço e eu posso disponibilizar para vocês uma apresentação com levantamento da mortalidade materna até o ano passado porque esse ano a gente não tem os dados fechados sobre as divisões em mortalidade materna raça-corro escolaridade uma série desses indicadores que são para a gente também importantes para a gente poder ter um retrato da realidade e elaborar estratégias está disponível posso complementar com vocês e só para também rapidamente informar que desde o ano passado também como estratégia a gente elaborou o programa Laços que é um programa Laços maternidade segura que destina a verba para as maternidades do estado do Rio que aderirem a alguns indicadores relacionados a boas práticas na assistência ao parto presença do acompanhante por exemplo as maternidades que garantirem e a gente consegue acompanhar isso pela AIH e aí a gente também vai criando cultura de que os hospitais também registrem esses dados para que a gente possa ter eles e aí isso também remunera aos hospitais e aí a gente já percebeu um dado que a gente já levantou que já é positivo para a gente a gente teve uma redução de 4% já desde o ano passado para cá no número de cesáreas a partir disso porque um dos indicadores que são bonificados é a redução do parto de cesáreas e a gente também teve um aumento significativo a gente não tem um global ainda mas em que muitas unidades a gente teve um aumento muito expressivo no parto realizado por enfermeiros obstétricos também um dos indicadores que está no programa Laços então é algo que a gente continua investindo e a gente vem tentando aprimorar e acho que pode trazer resultados positivos acho que é só isso obrigada e deixa eu só levantar uma questão eu devia ter levantado lá atrás mas levanta agora se alguém tiver o dado que eu estou pedindo pode enviar para a comissão que depois a gente divulga eu estava se não me engano antes de ontem numa mesa na Fiocruz sobre políticas de saúde um dos que estava na mesa era o vereador Paulo Pinheiro foi deputado comigo temos leis conjuntas inclusive o passe livre para pessoas com doença crônica ou saúde mental recentemente há dias atrás a gente aprovou uma ampliando esse passe exatamente para permitir o acesso a lares protegidos oficinas protegidas etc mas isso não é o ponto o ponto é que o Paulo Pinheiro disse que hoje está realizando na Câmara uma audiência pública sobre o mesmo tema que a gente está realizando aqui de tarde e ele adiantou a meu pedido alguns dados sobre no caso do município do Rio que é a área dele atualmente ele é vereador já foi deputado já teve a frente de hospitais públicos aqui é uma pessoa conhecida que é exatamente a discrepância dos dados de mortalidade materna por região e por faixa de renda então não era tipo assim 10, 20% era tipo dobro, triplo quádruplo eu falei bom seguramente até comentei com a Morgana seguramente alguém vai levantar esses dados aqui hoje isso tem a ver também com a questão racial e social na discrepância de tudo inclusive da mortalidade materna então a minha pergunta para vocês do município inclusive para a Mona Lisa Alves que está aqui à frente se existe esse dado realmente tabelado ou publicado ou ainda não publicado da discrepância da mortalidade materna por área no município e no estado foi levantada aqui a questão da Baixada Fluminense pelo Ministério Público se nós temos realmente esses dados dessa forma que o Paulo Pinheiro falou isso anteontem claro não me chocou porque eu conheço o Brasil mas eu vi que os dados que ele trouxe foram assim muito fortes muito gritantes muito discrepantes bom então esses dados que nos forneçam para a gente poder difundir por favor você pode ter uso da palavra agora som liga outra vez que vai funcionar bom qualquer coisa vem aqui fala daqui então boa tarde eu sou Mariane Marçal sou assessora da deputada Mônica trabalhamos aí muito juntos mas sou enfermeira obstetra antes de qualquer coisa e sou mestre em relações étnico-raciais e eu ia puxar justamente o gancho do racismo em saúde estudei a mortalidade materna de mulheres negras em Japeri fiz um trabalho de um recorte de 10 anos em 2005 a 2015 e a gente teve anos que a taxa de mortalidade foi de 274 a cada 100 mil nascidos vivos sabendo que o que a gente espera é que fique entre 10 e 20 que a gente está muito aquém desse esperado inclusive nesse ano a gente tem uma taxa de 100% de óbitos de mulheres negras então essa é a realidade que a gente tem dentro que não é de Japeri a gente tem em todas as regiões periféricas como a Zona Oeste como 100% todas as mulheres que morreram foram negras naquele ano onde a gente tem uma taxa absurda de morte materna e criou o Lamin que trouxe recentemente uma carta à Secretaria de Saúde onde elas trazem esses dados compilados do período da pandemia que também tiveram mais de 56% de óbito de mulheres negras e a região da Zona Oeste chega a uma taxa de 331 a cada 100 mil nascidos vivos então a gente tem mais do que 10 vezes o máximo tolerável muito mais então assim é só para dizer que esse fosso é muito pior do que o que eu estava dizendo é muito pior mas assim eu queria que a gente pensasse por uma outra perspectiva para além da questão técnica da saúde da mulher mas como racismo que o que a gente está falando aqui o dia inteiro é de racismo estrutural você trouxe o racismo ambiental a gente tem que pensar a justiça reprodutiva o racismo em saúde e a gente pensar nas nossas ações para além de capacitações técnicas que tratem da saúde da mulher a gente tem que trazer o racismo em saúde eu não tenho como discutir com a equipe médica por que aquela mulher morreu e a outra não se a gente tem protocolo bem definido mas eu chego para você e digo que em um ano se morreram 6, 10, 30 mulheres em uma cidade em um estado a gente tem que 100% delas foram negras se o protocolo existe o tratamento é igual para todas por que a gente tem 100% de óbitos em regiões em dados anos em meses só de mulheres negras então a gente precisa trabalhar a questão do racismo em saúde do racismo obstétrico porque não é Roberta não consigo mais dizer que é violência obstétrica se a gente sabe a que corpos essa violência atinge a gente está falando de necropolítica a gente está vendo um estado que produz mortes chacina dentro das comunidades das nossas mulheres negras gestantes então aqui é um apelo para a gente pensar e a gente incluir nas nossas capacitações contar com a secretaria com todo mundo aqui o racismo em saúde porque esses profissionais precisam ter esse despertar a gente precisa tocar ali na ferida que atendimento é esse que diverge de uma para outra e que produção porque a gente infelizmente está produzindo a gente sai de um marco de 69 a taxa de mortalidade no Rio de Janeiro e com certeza a gente disparou na pandemia que a gente chega na zona oeste chega lá 331 a cada 100 mil nascidos vivos então como que a gente está produzindo mortes que não são apenas falhas técnicas de saúde da mulher são falhas que são direcionadas pelo racismo pelo racismo institucional pelo racismo que está às vezes assim inerente a gente não está pensando no que está sendo feito mas está fazendo com recorte étnico-racial que perpassa a vida de todos nós numa sociedade escravagista então deixar esse apelo para a gente pensar o racismo e saúde incluir em todas as nossas ações e já chamando o Morgan daqui para o trabalho que a gente está lançando a frente a frente parlamentar para o enfrentamento à violência obstétrica o racismo obstétrico e a morte materna e já temos aí esse desafio companheira para pensar o racismo em saúde verdade muito bem muito bem colocado eu sobre isso sobre isso eu levanto uma questão não tenho certeza se é adequado ou não a gente já está aqui no encerramento vamos entregar esses prêmios todos e vamos almoçar que faz parte também ah você está inscrita mas eu só levantar uma questão sobre o que você disse para reflexão não é algo que eu amadureci me surgiu agora te ouvindo que é o seguinte eu sou coautor da lei de cotas e sou autor da lei de bolsa para os cotistas como vocês sabem a maioria deve saber a lei era válida por 10 anos a gente conseguiu renovar por mais 10 anos na discussão os bolsonaristas tentaram acabar com ela a UERJ apresentou dados maravilhosos mostrando que os estudantes cotistas tiveram notas absolutamente parelhas com os não cotistas e a taxa de evasão dos estudantes cotistas foi 30% menor claro as pessoas se agarravam àquela oportunidade então eu me pergunto isso são as políticas afirmativas claro é uma situação completamente diferente a gente discutir acesso à universidade permanência na universidade desempenho de qualidade e discutir o racismo nas questões de saúde da mulher do parto da maternidade etc etc mas eu me pergunto e deixo aqui para a gente refletir sobretudo vocês se não cabem políticas afirmativas nesse caso também como é claro que não são iguais àquelas do acesso à universidade mas se há um desequilíbrio estrutural como há no caso do acesso e no caso dessas políticas afirmativas elas têm sido bem sucedidas bem sucedidas se não cabem políticas afirmativas para combater ainda como paliativo o racismo estrutural na maternidade no nascimento na mortalidade sim então vamos lá para encerrar com chave de olho bom dia a todas e todos obrigado deputado pelo convite de estarmos aqui enquanto secretaria municipal de políticas e promoção da mulher é importante que a gente traga como destaque que o nosso primeiro trabalho quanto secretaria o município do Rio de Janeiro tem um histórico de ter sido uma secretaria de 2015 a 2016 foi lograda a subsecretaria na última gestão e volta a ser secretaria em janeiro de 2021 e a nossa primeira preocupação foi de identificação de dados então nós lançamos no ano passado em maio do ano passado a primeira versão do mapa da mulher carioca que é um mapeamento sobre a condição da mulher nos mais diversos aspectos educação saúde direito à cidade enfim cultura todas as áreas que nos perpassam então esses dados eles estão focados numa estrutura de raça gênero porque a gente entende que falar isso de forma interseccional traz uma melhor ótica para a política pública e esse ano na primeira semana de julho a gente está lançando a segunda versão do mapa da mulher carioca que é uma parceria com a publicação da gênero e número que é uma instituição que é especialista em mapeamento de gênero e raça então a gente tem feito esse levantamento de dados para poder fazer a incidência junto às outras secretarias é importante dizer que a secretaria da mulher ela mudou a sua prerrogativa nessa gestão então hoje nós estamos divididas em basicamente dois grandes eixos que é o eixo de enfrentamento às violências através dos nossos equipamentos que se encontram hoje na região da zona oeste e na região da zona norte além da região do centro nós temos o CEAN que é o centro especializado de atendimento à mulher Chiquinha Gonzaga que é uma referência no município do Rio de Janeiro e que pela primeira vez ouçou a expansão depois de 21 anos de política pública com a inauguração dos núcleos especializados de atendimento à mulher os núcleos hoje eles funcionam em Madureira na casa da mulher carioca Tia Doca e funciona em Realengo também na casa da mulher de Nacoutinho e nós temos a previsão de lançar um CEAN na zona oeste porque dos dados levantados no ano passado os números de violência são alarmantes nessa região e por isso a gente está fazendo essa incidência de ter um núcleo especializado um centro especializado nesse território e obviamente que a nossa missão não é uma missão de estar na ponta dentro da saúde a gente não tem nem essa competência mas a gente tem a competência da incidência e por isso que a gente tem apostado tanto em fazer o mapa da mulher carioca até para entrar num debate muito mais consolidado junto às instituições que compõem a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a gente tem uma abertura por parte do nosso prefeito por parte da nossa secretária Joyce Trindade a quem aqui estou representando mas a gente precisa também incidir nos outros secretários para que a gente tenha uma maior capilaridade da política de gênero então agradeço aqui o convite e fica aqui o esclarecimento muito boa olha eu me lembrei aqui eu estava falando do Paulo Pinheiro mas eu me lembrei antes ontem na Fiocruz eu encontrei a Lúcia Soto a Lúcia Soto uma companheira nossa que foi deputada muitos anos e eu queria até lembrar e homenageando a Lúcia Soto de duas leis que a gente fez em conjunto uma era o RISMO se não me engano relatório de impacto sobre a saúde da mulher uma época que estavam testando no terceiro mundo vacinas que não eram testadas quer dizer como se fossem as mulheres do terceiro mundo cobaias então era uma questão sobre isso e um outro era a notificação compulsória da violência contra a mulher ou seja a mulher que chegava visivelmente vitimada por violência doméstica e por pressão ou por medo ou por pena de não batir com a cabeça na porta ou cair da escada então independente dela dizer que ficasse lá registrado até que uma segunda vez aparecesse como reincidência então essas duas foram ideias comuns mas sobretudo da Lúcia Soto então também queria homenagear a Lúcia Soto uma grande companheira nossa Morgana e agora? Vamos aos prêmios então vamos lá então eu tenho aqui a lista tá bom tá bom não é melhor então a gente ficar mesmo lá se eu obrigar as pessoas tá bom então mocinhas venham aqui para o plenário mas nem tem lugar para todo mundo sentar aqui no plenário bom tudo bem mas também vai demorar cinco minutos então vamos lá então são não mas não é isso cadê eu já me perdi aqui a Morgana me deixa sozinha eu me perco completamente aqui tá aqui tá aqui tá aqui então vamos lá Associação de Dolas do Rio de Janeiro Gabriela Santoro presente venha receber aqui a sua homenagem pessoal esse prêmio só para dizer esse prêmio Ananeri ele é discutido e votado na Assembleia pelo plenário então isso foi discutido votado e justamente atribuído tá aqui Associação de Dolas parabéns agora vamos chamar Cedim Edna Calheiros presidente do Cedim também foi contemplado com o prêmio Ananeri de saúde tá aqui maravilha mais do que merecido Cedim nosso orgulho também imagina e agora defensoria pública do Rio de Janeiro você sabe que coincidência quando a gente estava votando esse ele estava aqui o Rodrigo Pacheco defensor público geral nosso parceiro isso ele estava aqui para outra coisa que era projeto de lei de vocês grupo colo coletivo Rio das Ostras Daniela Lima e Talita Miranda muito bem esse nome já começa a ser alternativo e muito expressivo colo coletivo que beleza Morgana fica aqui vamos dizer uma salva de palmas para Morgana que organizou toda essa audiência o certo seria até ela ter presidido isso tudo aqui mas ele não ia ter cota de homens parabéns pelo trabalho e agora Ista Rio Suzane Miranda Roberta também então venham para cá parabéns parabéns agora a Agatha que estava online com a gente então projeto reage mãe prêmio Ananeri de saúde Daniela Freitas e depois a gente junta todo mundo que recebeu ó recebam prêmio Ananeri votado merecido parabéns essas premiações elas são um reconhecimento é importante isso secretaria 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 especial de políticas promoção da mulher município do Rio Monalisa ganharam chama a equipe você veio fornida com a tua equipe parabéns 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 e agora então vamos oferecer online para ela mas está aqui muito obrigada então ah está aqui cadê a Agatha agora também estou com a professora Roçan observatório obstétrico brasileiro covid-19 também premiado com o prêmio Ananeri de saúde será depois entregue de alguma forma vamos fazer chegar a terra a ela que é o importante de você exatamente depois a gente tem que pegar as anotações as nossas que vão fazer o cumpra em cima da gente se a gente não fizer tudo que a gente se comprometeu aqui isso e isso Obrigado. Hoje a Assembleia foi feminista aqui, com forte participação das mulheres e dos temas das mulheres. Seria bom que fosse todo dia assim. Doulas, Doulas. Obrigado pelas sugestões. Anotei tudo, anotei todas as suas sugestões. Nunca vi tanta sugestão em tão pouco tempo. Muito objetividade. Um dia, quando eu crescer, eu vou ser assim. Essa menina, em cinco minutos, fez cinco sugestões concretas. Quando eu crescer, eu vou ser tão objetiva. Está encerrada a sessão, mas não há luta pela saúde da mulher para reduzir essa mortalidade, reduzir os preconceitos, o ódio e a violência. Parabéns. 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 Parabéns.